Então, eu pensei em fazer em três momentos. Então, um primeiro momento que a gente vai recuperar em rápidas pinceladas a ideia de movimento moderno. Quando que essa ideia surgiu? Por que ela surgiu? Quando ela vai se constituir? Essa ideia de um movimento moderno. E dentro dessa ideia de movimento moderno, como que a habitação vai aparecer como um dos temas mais importantes? Num segundo momento, então, da aula, a gente um pouco vai desmontar essa ideia de movimento moderno. como uma coisa completamente coesa, unitária, sem nenhum conflito, como se ali dentro, e sobretudo em relação ao tema da habitação, só existisse uma ideia, uma proposta, uma perspectiva, coisa que a gente vai ver que numa visada um pouco mais detalhada não se sustenta. E num terceiro momento, a gente, porque afinal estamos todos aqui em São Paulo, no Brasil e tal, ver como essas ideias estavam sendo discutidas a princípio, lá nas décadas de 10 e 20, na Europa e tal, vão chegar aqui no Brasil e, como ao vir para cá, elas vão se transformar por uma série de circunstâncias. E a gente vai fazer isso a partir de um personagem, que é um dos arquitetos estrangeiros que veio para cá no segundo pós-guerra. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas vocês devem conhecer o edifício dele, que é o Adolf Franz Reppi, que é o autor do Edifício Itália aqui no centro. Não é do Edifício Itália que a gente vai falar, a gente vai falar de outros prédios dele, mas é essa personagem que vai nos permitir justamente fazer essa passagem das proposições lá das décadas de 20 na Europa para aqui, as décadas de 40 e 50 no Brasil. Eu acho que desse jeito a gente consegue fazer um apanhado geral dos debates sobre habitação, que vão marcar essa primeira metade do século XX, sem então restringir a discussão só a Europa, fazendo um pouco uma reflexão aqui do nosso próprio contexto. Então, pode passar, Bruno. A gente vai entrar na primeira parte da aula. Se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer um comentário e tal, é só me interromper, fiquem à vontade. Então, nas duas primeiras décadas do século XX, uma série de arquitetos europeus, a gente pode pensar especialmente em alguns países, na França, na Alemanha, na Rússia, mas também dá para pensar na Holanda, na Bélgica e na Suíça, vários desses arquitetos nesses países, notadamente, os nossos conhecidos, Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe, e os nossos não tão conhecidos, Ernest May, Hannes Mayer, Konstantin Melinkov e Mosei Ginsberg, que são esses dois últimos arquitetos russos, que foram super importantes para a discussão da habitação. Enfim, todos eles, em todos esses países, procuraram, de algum jeito, estabelecer novos parâmetros para pensar e para produzir arquitetura, parâmetros esses que eram diferentes da produção que estava vigindo até então, uma produção de cunho acadêmico ligada aos movimentos esturicistas, que a gente fala assim, genericamente, classifica como neoclássico, ecléticos e revivals de uma maneira geral. Bom, essas experiências, elas vão acontecer concomitantemente nesses vários países. A princípio, de maneira dispersa, não necessariamente conectada. Eventualmente, Le Corbusier conhecia o trabalho desses russos, esses russos foram para a França, mas não eram um trabalho conjunto, eram iniciativas que estavam se desenvolvendo simultaneamente, no mesmo sentido de refletir sobre a produção arquitetônica e refletir sobre a habitação. Foi só a partir da segunda metade da década de 20 que essas experiências, então, que eram dispersas, elas vão começar a ser pensadas como parte de um movimento unitário, coeso e que tinha um forte cunho universalista. Esses caras começam a se reunir e pensar que eles estavam fazendo coisas muito próximas e que, então, eles, para terem mais força, eles tinham que se reunir num movimento ou numa instituição, enfim, numa coisa única. E isso vai se dar por uma série de fatores. Passa para mim, Bruno, por favor. Porque, efetivamente, na década de 20, aquelas experiências que começam lá, 1900, 1910, elas vão amadurecendo e é em 20, sobretudo na segunda metade da década de 20, que a gente vai ter experiências muito bem acabadas, quase como que aquelas coisas que estavam ainda incipientes, como experiências, elas alcançam uma síntese com uma força propositiva, de fato, muito grande. De um Le Corbusier, de um MIS, desses arquitetos russos. Então, de fato, é ali naquele momento que se conseguem os primeiros resultados de maior qualidade e força propositiva. Mas, também, eles começam a perceber que era importante eles se reunirem como um grupo, porque eles viam e sentiam a dificuldade de assimilar, de emplacar, na verdade, as suas propostas modernas para o grande público, seja dentro do Estado, seja na iniciativa privada. A verdade é que eles estavam todos ali pensando e tal, há muito projeto e muita pouca obra realizada, efetivamente. Porque a clientela resistia, estava muito mais acostumada e afeita àquela produção historicista. E um terceiro motivo que vai levar a essa reunião é a oportunidade de ver aquelas experiências dispersas num lugar só, que é a exposição que a gente vai ver mais para frente, que se realiza em Stuttgart, que é a Eisenhoffs e Delung, que é uma exposição que a gente vai ver que acontece em 1927, que é o primeiro momento em que esses arquitetos todos vão produzir num mesmo lugar e que a produção deles, então, vai poder ser vista lado a lado. Pode passar, Bruno. Então, vamos analisar cada um desses pontos, então, que eu acabei de falar. Com relação à maturidade das propostas desses arquitetos, a gente sabe, a partir de vários historiadores, mas, sobretudo, William Kurtz, que é um norte-americano de quem eu gosto muito e que é um autor que tem um livro, está vendendo aqui, já foi traduzido para o português, que chama Arquitetura Moderna, desde 1900. O Kurtz vai chamar a atenção de que é, então, no início da segunda metade da década de 1920, entre os anos de 1926 e 1928, 1929, que aqueles arquitetos que eu mencionei no início da aula vão, então, atingir aquela síntese discursiva e projetual que eu estava mencionando, construindo aquelas obras que se tornariam símbolos justamente do que hoje a gente chama de movimento moderno. Então, que obras são essas? Pode passar para mim, por favor. Ah, eu esqueço. Eu posso passar. Eu estou em independência. Então, a Ville Savoie, do Le Corbusier, que, na verdade, ela vem de uma série de vilas que ele está fazendo lá na década de 1920, a Maison Coque, a Maison Ganges, enfim, várias outras. O pavilhão de Barcelona, do Mies van der Rohe, que é de 1929. Esse edifício de habitação, que é desses dois arquitetos russos, um dos arquitetos russos que eu citei, que é o Ginzburg, e esse outro russos aqui, que é um apartamento para a habitação popular, que, inclusive, vai inspirar muito o Le Corbusier para fazer lá na frente a habitação de Marsella, e que foi um projeto super famoso na época. O pavilhão soviético de 1925 e a própria Bauhaus. Então, se a gente olha esses projetos, a gente logo identifica eles com o que é o movimento moderno. e são eles mesmos que vão marcar e que nos dão, então, esse primeiro momento de síntese. Se a gente olhar para eles, a gente pode pensar que existe uma unidade, pelo menos formal, entre eles. Eles marcam, de fato, uma certa linguagem, marcam que esses arquitetos, de uma maneira ou de outra, estavam no mesmo caminho, trilhando um mesmo caminho. Mas essas propostas, como eu falei, tinham muita dificuldade de serem assimiladas pelo grande público. Na verdade, o grande público resistia a elas. E por quê? Porque, como eu falei, estavam muito mais acostumados com a proporção de uma arquitetura acadêmica, historicista, com a qual eles sentiam muito mais a vontade, tinham uma identificação muito maior. essa dificuldade que estava ali, enfim, presente, que eles sentiam de uma maneira intuitiva e tal, pela recusa que eles iam tendo nas várias propostas, ela vai ficar explícita e, num certo sentido, vai ficar muito dramática no concurso, num concurso que se realiza em 1927, justamente, que é o concurso da Liga das Nações. Segundo o Benévolo, vão participar desse concurso da Liga das Nações 377 arquitetos, um montão. A maior parte deles ligados às correntes historicistas. Mas havia também arquitetos já ligados à arquitetura moderna, como o Hannes Meyer, o próprio Le Corbusier, o sócio dele à época, o Pierre Janeret, e vários outros. que vão, então, propor projetos modernos para o projeto da Liga das Nações. Então, aqui a gente tem o projeto do Le Corbusier, já um projeto, enfim, que ele está pegando aqueles ensinamentos das casas que ele está desenvolvendo, já com a ideia dos cinco pontos da arquitetura e pensando como ele podia adaptar aqueles princípios a um programa de porte maior como esse aqui. O projeto do Henri Trosteodorus, que é esse aqui, que é um, se eu não me engano, belga, e esse outro projeto do Alfred Fischer-Ensen, todos eles já dentro de uma linguagem moderna. Por que a gente pode dizer isso, hein, Nubem? Porque já são projetos que articulam volumes, volumes que se definem em função dos usos que eles vão abrigar e que já são completamente sem ornamentação, uma ornamentação que não está vinculada a nenhuma experiência do passado. São linguagens já totalmente abstratas. Bom, essas propostas, então, como eu falei, elas eram a minoria, mas havia ali uma certa esperança de que elas poderiam ser aceitas, porque participavam do júri alguns arquitetos que tinham feito parte das vanguardas arquitetônicas lá da virada do século XIX para o XX, que são o Berlarge, o Hoffman e o próprio Vitor Horta, que eram arquitetos mais vinculados, vamos dizer assim, o Arnouveau. Então, a presença desses arquitetos indicava que esse conjunto de propostas modernas poderia ter alguma colhida. e a verdade é que isso não acontece. Eles passam, o Le Corbusier e o Pierre-Generet passam para uma segunda fase junto com outros arquitetos acadêmicos, vamos dizer assim. Por pressão desses mesmos acadêmicos, muda-se o terreno, decide-se fazer o projeto em outro lugar e então esses arquitetos têm que apresentar uma nova proposta. E é o que eles fazem. Mas, efetivamente, quem ganha são esses arquitetos. com uma proposta completamente dentro da matriz acadêmica e, nesse caso, com um forte conteúdo neoclássico. A Ana Cláudia Baroni, que é professora hoje em dia lá da FAUSP e que no doutorado estudou Tim Tem, escreveu um livro que se chama Tim Tem, Arquitetura como Crítica, vai dizer que essa derrota causa uma tristeza profunda no Le Corbusier. Ele fica assim praticamente à beira do desespero, fica com uma incompreensão incontida e começa a se movimentar, a dizer, bom, a gente precisa fazer alguma coisa. Essa vitória é um absurdo. Não é possível que um programa como esse, que tem um forte teor internacionalista, que indica justamente como essa sociedade industrial foi se desenvolvendo no sentido de uma unidade entre as nações, que esse programa tenha esse tipo de vestimenta. Ele diz, não dá, isso não se sustenta, é um absurdo. Para ele, na cabeça do Le Corbusier, esse era um programa para ser erguido com arquitetura moderna. Então, mas os resultados do concurso vão mostrar que, na verdade, mesmo dentro da sociedade das nações, que abrigava vários sujeitos que, enfim, pareciam ser progressistas, mesmo eles não acompanhavam a revolução que havia dentro da arquitetura. Portanto, o Le Corbusier vai dizer ali, que era o momento de exprimir um espírito novo da civilização maquinista, essa proposta não tinha tido acolhida, então era preciso fazer alguma coisa. Na verdade, vai ser essa inquietação que vai movimentar o Le Corbusier, mas também os outros arquitetos que participaram do concurso e outros que estavam dando notícias desse concurso, que vai justamente fazer com que eles criem uma instituição que é o CIAN, que são os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna. Então, é a partir da Constituição do CIAN e de uma conjuntura específica de um país que é a Alemanha, que está se industrializando e que tem uma instituição forte lá, que é a Deutsche Werkbund, e várias iniciativas de habitação que aquelas proposições até então pouco aceitas alcançam, vamos dizer, um primeiro lugar de exposição e de efetiva concretização. Então, outro motor importante para a criação do CIAN foi justamente um evento que vai acontecer na Alemanha, que é a exposição Eisenhoffs Delung, que acontece em 1927, organizada por essa instituição que é a Deutsche Werkbund, coordenada pelo seu vice-presidente, que é o Miss Wanderho, com o apoio de um arquiteto que é ligado à diretoria da entidade, que é o Gustav Stotz. Essa, na verdade, não era a primeira exposição que a Deutsche Werkbund organizava. Na verdade, desde que ela foi criada em 1917, a Deutsche Werkbund organizava várias exposições que tinham como objetivo divulgar a produção industrial alemã. E nessas exposições, participavam os produtos dessa indústria alemã, mas também pavilhões que eram construídos já segundo uma orientação moderna. Então, o pavilhão que é feito pelo Walter Gropius e o Adolf Mayer e o pavilhão do Bruno Tauch, que vão participar justamente dessa exposição em Colônia em 1914. Então, ela não era uma novidade propriamente. Qual que é a novidade dessa de 1927? Na verdade, em 1914, justamente logo depois dessa exposição, as exposições são interrompidas em função da guerra que vai se estender até 1918, 1919, se não me engano. E elas só vão ser retomadas justamente em 1927. E aí, quando elas vão ser retomadas, além de expor os pavilhões e os produtos e tal, eles decidem construir um bairro de habitação moderna. para mostrar, na verdade, como aquela orientação que estava presente na produção de cada um dos produtos industriais, ela ia chegar na arquitetura e no desenho da cidade. E essa exposição de 1927, que tem esse intuito de construir um bairro de arquitetura moderna, tem esse cartaz aqui, que é um cartaz bem explícito. com essa nossa exposição, a gente quer se contrapor a essa forma de morar. Mas é uma contraposição não só linguística, é uma contraposição também da forma de morar efetivamente. Porque essas casas que vão ser vestidas como arquitetura acadêmica, são casas organizadas de que maneira? Cada ambiente tem uma função muito específica. Então, a gente tem a sala de jantar, a sala de estar, a sala da mulher, o gabinete, a sala de bilhar, a cozinha e assim vai. Quanto maior a casa, mais salas específicas você tinha. Então, a ideia desses arquitetos era justamente mostrar, fazer casas em que o morar e a vivência da casa fossem mais integradas, que os espaços fossem mais integrados, que você não tivesse sala por cada um dos usos. então, portanto, uma sala que podia estar interligada com uma cozinha, uma sala de jantar junto com uma sala de estar e assim por diante e também uma revolução na linguagem dessa arquitetura. Esse cartaz nos conta um pouco sobre isso. E a questão da habitação em 27, ela vai aparecer com força, na verdade, ela já vinha sendo discutida pelos arquitetos modernos desde antes, de 10 e 20, mas ela vai ganhando força em função dos resultados da revolução industrial, o problema da habitação e de uma habitação em massa surge com a revolução industrial, porque as cidades começam a crescer e as pessoas começam a morar de maneira precária e aí essa precariedade é que se leva à reflexão sobre a habitação, os arquitetos modernos vão aproveitar essa reflexão e levá-la a cabo, porque o processo de urbanização continua muito acelerada, mas também por conta da Primeira Guerra Mundial, que de fato destruiu e na Alemanha isso vai aparecer de uma maneira muito forte, pedaços muito importantes da cidade e esses soldados que voltavam da guerra e não tinham onde morar, enfim, então a questão da habitação era muito importante. Bruno, você pode passar aquele primeiro vídeo para mim? Eu peguei um vídeo pequenininho lá do YouTube só para a gente... Ah, ele não baixou, né? Baixou? Não precisa nem do som, é só para mostrar, é um vídeo falando sobre a exposição que, enfim, justamente mostra essas áreas que foram devastadas pela guerra e essa ideia de uma urbanização muito intensa de uma cidade que está abarrotada de gente e de gente que precisa morar e de indústria. Esse é o bairro, então, são as primeiras imagens que a gente vai ver do bairro. Eu não pus a música, gente, porque no YouTube é isso, às vezes a música é muito brega, aí não dá para suportar. Esse, não sei se todo mundo sabe, mas é o Miss Van Der Rohe. Esse é o Gropus, né? Ah, aparece a legenda. O Le Corbusier. Essa é uma imagem da construção, esse edifício aqui é o do Miss Van Der Rohe, que vai ser construído com estrutura metálica. Tá bom, pode parar. Era só o que eu queria, para mim, mas era importante essas imagens iniciais, assim, que dão conta, então, dessa destruição e do que estava um pouco na cabeça das pessoas para pensar o problema da habitação e propor, afinal, essa exposição. Então, quem que vai participar da exposição de 27? O Miss Van Der Rohe, que vai fazer esse prédio. depois eu vou voltar em cada um deles, tá? É só para vocês começarem a saber quem são as pessoas que participam da exposição e começar a olhar para a produção deles. O Miss, então, que era o vice-presidente da Deutsche Werkbund, que naquela altura já estava vinculado à Bauhaus, no ano seguinte, em 28, ele vai, inclusive, assumir a direção da Bauhaus, era um arquiteto já com algum renome. Um outro arquiteto que tem um nome cumpridíssimo, que é Johann, depois um outro segundo nome e o terceiro nome, que é o JJP Wood, que era um arquiteto holandês que trabalhava em Roterdã e ali tinha construído vários conjuntos habitacionais que vai fazer essas casas, esse ranking de casas geminadas. O Vitor Bourgeois, que era um arquiteto belga, que a gente quase não ouve mais falar, mas que era um cara bem importante a essa altura, porque tinha trabalhado em Bruxelas em 1922, depois ido para a Holanda e lá também coordenado uma série de programas habitacionais que vão, então, o CACIFAR, participar do primeiro CIAM e também participar dessa exposição. Na verdade, na verdade, ele é assimilado, porque o projeto do bairro é esse aqui, né? E ele tinha construído essa casa aqui. Aí, na exposição, acabam assimilando essa outra área para justamente trazer o Bourgeois para a exposição. O Adolf Schenk, que era um arquiteto de Stuttgart, o Le Cordier, que faz duas casas, que nessa altura já era bastante conhecido, já tinha produzido bastante coisa, sobretudo, bastante coisa escrita, né? O Walter Gropius, que era, então, o diretor da Bauhaus, de Dessau, que também vai fazer duas casas. esse Hilbert Seimer, que era um arquiteto jovem, tinha produzido pouco ainda, um arquiteto alemão de Berlim. Opa, é ele? O Bruno Taute, que a gente viu lá naquele primeiro pavilhão, que era um dos primeiros nomes da vanguarda alemã, um cara também já de bastante renome e reconhecimento. O Hans Poehring, que fez uma casa, que, como o Bruno Taute também era um nome vinculado às primeiras vanguardas da Alemanha, mais vinculado ao expressionismo, uma coisa também que vai acontecer com o Bruno Taute. Esse outro arquiteto, que era um arquiteto de Stuttgart também, um arquiteto jovem. O Max Taute, que é um outro arquiteto jovem, também de Berlim. É ele que faz também duas casas. O Adolf Haden, que também é um arquiteto jovem, tinha produzido ainda pouco, que é um arquiteto de Bereslau. Esse jovem Zé Frank, que é um arquiteto austríaco, fez uma casa, que é essa que a gente está vendo aqui, uma casa geminada. O Marstam, que é um arquiteto holandês. O Peter Berens, que era um arquiteto, vamos dizer, talvez seja um arquiteto de mais renome aqui, porque também é um nome ligado à vanguarda e já tinha um escritório importante, ligado à Deutsche Werkbund, um escritório onde trabalhou o Mises, o Gropius e o Le Corbusier, e o Hans Charum, que é um arquiteto também de Breslau, que é um cara, para a gente prestar atenção, um cara bem interessante. Ele trabalhou, é alemão, depois ele vai trabalhar em Berlim, mas ele fica trabalhando do lado oriental. e a produção dele é super, sabe? Fala esse nome que é muito bom, Hans Charum, sei lá, parece que a sonoridade dele é muito boa. Ele era um arquiteto incrível, produziu muito hospital, ele fez coisas sensacionais. Bom, a escolha desses arquitetos, ela foi discutida pelo Stott, que eu tinha falado, que era ligado à Deutsche Werkbund, pelo Mises e pelo Wood, com a participação de um outro arquiteto, que era o Harin, que era um arquiteto ligado à prefeitura de Stuttgart, que se envolveu, na verdade, de uma série de polêmicas lá, artísticas e políticas, que eu não vou recuperar aqui, mas que se vocês quiserem saber mais sobre isso, entender por que que são esses arquitetos, não são outros e tal, dá para ler um livro que chama Eisenhoff, 1927, and the Modern Movement in Architecture, de dois autores, que é o Richard Poman e o Christian Otto. Depois a gente recupera lá na bibliografia. Mas, para mim, o que interessa destacar é o fato de que houve uma escolha. São esses arquitetos, mas podiam ser outros. Na verdade, podiam ser outros, muito importantes, e, num certo sentido, até com mais experiência em editação. Era meio chocante que não tivesse, por exemplo, o Ernest May, que estava lá desde 1923, 1925, em Frankfurt, coordenando um programa de editação imenso, que vai ter continuidade até os anos 30 e que está coordenando um grupo de arquitetos também muito grande e que vai produzir muitas unidades habitacionais. Era muito estranho que ele não estivesse presente, como era estranho também não estar presente, por exemplo, um arquiteto como Adolf Luss, que era um arquiteto que também refletia e que foi importante para a afirmação, inclusive, do movimento moderno, ou um arquiteto como Hitchveld, que também era um outro arquiteto que estava pensando também a questão da habitação e nenhum deles vai estar lá. Esse é um primeiro ponto, então, importante para a gente entender. Houve uma escolha e essa escolha acabou prevalecendo, acabou, não prevalecendo, como a gente pode dizer, gente? Privilegiando. Uns arquitetos jovens da Alemanha, a produção holandesa e a produção belga e nomes que já se destacavam como o Grópez de Corbusier e o próprio Mies Van der Rohe. Deixando de lado, na verdade, uma experiência que é essa do Mies, do Ernest May, que tinha muita ancoragem na produção efetiva, na experiência mesmo de construção, porque o May não estava só fazendo projetos, ele estava construindo. E era uma construção muito comprometida com as questões construtivas e com a industrialização efetiva da construção civil. Então, isso indica também uma certa escolha. Apesar de estar ligada à Deutsch, Weckbund, quando a gente vai olhando caso por caso, a gente vai ver que em várias escolhas predominou uma questão mais da linguagem da arquitetura moderna do que propriamente da discussão da produção de uma arquitetura moderna. Dá para entender o que estou falando? Bom, é... Mas o fato é que essas séries de polêmicas que geraram o nome do Ernest May e desses outros personagens que eu falei foram aventados nos embates entre o Herring, o Mies, o Wood, o Stott e tudo mais. Essas polêmicas todas que estão por trás dos bastidores da exposição do Eisenhoff e de Lung, elas não vão aparecer para o público. O que vai aparecer para o público é um bairro construído que tinha uma unidade tipológica e formal à primeira vista muito coesa. Uma exposição então que era publicizada como exposição da arquitetura moderna, não uma arquitetura moderna. Uma exposição que afirmava uma certa definição de arquitetura. É assim que ela aparece ao público. E o fato é que de fato a exposição vai se configurar como eu já tinha falado como a primeira grande oportunidade de ver em conjunto uma série de obras que partilhavam princípios e propósitos efetivamente comuns mas que até aquele momento então estavam dispersas e que então ali podiam ser vistas lado a lado. Mas vamos então ver algumas imagens do bairro. Aqui a gente tem uma imagem do alto esse ai desculpa gente sou meio goiaba com isso. O prédio do Miss aqui um prédio uma das casas do Grópez aqui estão as casas do Le Corbusier depois a gente vai voltar mas só deem uma olhada geral assim nas construções. Aqui é uma outra vista do mesmo bairro aqui uma vista já dentro do bairro olhando lá a sequência de casas geminadas uma outra vista estou passando muito rápido? Não, tá bom. Então quando a gente vê olha essa sequência de imagens o que vocês me dizem? você tem que me dizer alguma coisa. Não acontece nada com vocês quando vocês veem essas imagens? Você está com uma cara de quem pensou alguma coisa. Tudo bem vocês não querem falar vocês estão novos então eu vou dizer vocês podem concordar ou não concordar. na verdade quando a gente olha esse conjunto de imagens do meu ponto de vista e eu imagino que isso acontece com o público parece mesmo como uma coisa muito coesa parece que eles foram todos feitos quase pelo mesmo arquiteto são projetos muito semelhantes do ponto de vista formal eles todos compartilham de uma mesma linguagem e é essa visão então de conjunto que vai causar um impacto muito grande na imprensa especializada nos políticos naqueles que visitam a exposição e que vão ficar surpresos com o fato de que aquela linguagem que parecia tão coesa ela estava sendo feita por pessoas das mais vários lugares da França da Holanda da Bélgica da Alemanha assim por diante segundo então o Benévolo que é um historiador da arquitetura vocês devem conhecer um historiador da arquitetura italiano fez aquele história da arquitetura moderna a exposição vai apresentar ao público pela primeira vez um panorama unitário do movimento moderno e o confronto direto entre as obras de muitos arquitetos provenientes de várias nações evidenciava os propósitos comuns mais do que as diferenças e tornava visível a convergência substancial entre muitas pesquisas que tinham origens diversas não existiu um projeto de conjunto vai dizer o Benévolo e vários edifícios estão simplesmente colocados um ao lado do outro tal como os bairros periféricos em comum mas o fato deles compartilharem de uma mesma linguagem dava unidade ao bairro na verdade não é bem isso só esse finalzinho que eu acho que o Benévolo está equivocado depois esses outros historiadores vão mostrar o Miss Vanderhoa tinha feito um projeto sim para o bairro um projeto volumétrico então esse é um desenho que ele pensou para o bairro e essa aqui é uma maquete adivinha qual é o projeto que sobressai na volumetria o dele próprio mas a ideia era um terreno assim aclive no alto desse terreno aclive ele pôs o edifício de apartamento que ele vai acabar projetando que está mais em prominência e daí uma série de outras casas com uma volumetria mais baixa que convergem para esse ponto focal que é o edifício do próprio Miss e além disso ele também vai estabelecer algumas regras então quando os arquitetos chegaram lá eles tinham que respeitar um pouco essa volumetria e eles tinham também que fazer usar um teto com uma cobertura de laje não precisava ser de jardim mas era uma laje plana e também trabalhar com paredes revestidas com argamassa enfim sem ornamentação e tal eram essas três orientações gerais que ele tinha definido ali e que de algum jeito quando a gente olha essa maquete e volta numa visão mais geral de fato ele constrói mesmo uma volumetria desse bairro os arquitetos e os outros respeitam essas diretrizes do MIS mas a gente pode concordar com o Benévolo de que esses arquitetos em seus projetos individuais para além de uma ideia de habitação e tal estavam pensando em criar protótipos que fossem adequados a poderem ser repetidos em série essa ideia também está compartilhada mal ou bem pela maior parte dos arquitetos e a exposição então foi a primeira representação alusiva da cidade moderna que diante da possibilidade de atingir uma unidade mais vasta e extensiva estávamos pensando que essa proposição podia atingir a cidade o desenho da cidade como um todo acabou então aglutinando diversos modos de projetar e minimizando de novo as especificidades e as proposições de cada um dos arquitetos em prol de uma homogeneidade da proposta que tivesse mais força mesmo de convencimento dessa forma então ainda segundo o benévolo a exposição trazia uma concepção nova do habitar também no nível da cidade não só no nível da habitação pela maneira como cada um desses edifícios estava articulado e porque se a gente olha essa imagem que a gente já viu mas para chamar atenção esse é o bairro olha atrás o que era a cidade que são aquelas imagens que a gente viu em ruína em função da guerra é contra esse desenho de cidade esse parcelamento e cada uma dessas unidades que esses arquitetos estão se colocando então nesse bairro quando a gente olha em planta não tem propriamente um lote as casas estão colocadas num terreno que era meio compartilhado por todos os arquitetos então tem uma demarcação de um quintal mas não tem um muro alto os lotes não estão encerrados em si é já uma ideia de um terreno que é um terreno público as habitações individuais mas um terreno que é compartilhado por aquele conjunto de moradores que vai ser uma das ideias que vai marcar o movimento moderno bom então esse evento junto lá com a recusa do projeto do Janeret e do Le Corbusier para a Liga das Nações vai ser já a criação dos congressos internacionais de arquitetura moderna que vão ser efetivamente criados em 1928 é sobretudo na verdade pela ação do CIAN que a unidade entre esses diversos projetos expostos em Stuttgart e os outros que estavam dispersos nos países que eu já mencionei é a partir dele então do CIAN que essa unidade vai ser construída dando então origem a ideia de movimento moderno essa ideia não estava posta antes não existia a ideia de movimento moderno vai começar a existir com o CIAN e a associação desses arquitetos modernos que deu origem essa associação que deu origem ao CIAN tinha justamente dois objetivos centrais confrontar periodicamente experiências dos arquitetos envolvidos com o movimento de modo a trocar conhecimento então os encontros eram para justamente acontecer isso o que os caras estão estudando de habitação na Bélgica na Holanda o que está fazendo deixa eu ver como você enfrentou esse problema etc e tal e um outro objetivo que eles vão trabalhar bastante duro que era apresentar ao público as propostas do movimento moderno de modo a conseguir angariar mais adeptos e simpatizantes e aí consagrar definitivamente a nova linguagem arquitetônica como a única que estava verdadeiramente sintonizada com a sociedade industrial a Ana Cláudia Baroni então vai dizer que como estratégia de divulgação e afirmação dessa arquitetura moderna que enfim isso que a gente não pode perder de vista quando a gente estuda na faculdade a gente acha que em 20 esses arquitetos já conquistaram o mundo que é mentira na verdade eles vão ficar se debatendo com os arquitetos modernos acadêmicos de escopo historicista até os anos 40 e 50 a arquitetura moderna só vai se disseminar e se aceita de uma maneira mais ampla no segundo pós-guerra efetivamente até então é ali na disputa cotidiana com aqueles outros arquitetos as outras proposições historicistas que eles estão se colocando então de fato era uma batalha uma disputa bastante intensa e aí então o que eles vão fazer eles vão colocar eles vão se reunir então no Cian e vão publicizar uma série publicizar aquilo que eles vão discutir em cada um dos encontros e sempre tentar produzir as tais cartas de trabalho carta de Atenas é um resultado e tem esse objetivo então a ideia era colocar em discussão a arquitetura também em termos urbanísticos e determinar um programa de estudo que incluía a nova arquitetura exercer uma influência sobre a opinião pública em geral clientes autoridades mostrando então que a arquitetura moderna era a mais técnica mais estética mais econômica mais higiênica e a mais ideológica e ideologicamente muito superior à tradicional sustentar e defender a arquitetura moderna como uma política de estado e influenciar novas gerações de arquitetos para a formulação do ensino da arquitetura então eles vão para a publicidade para o ensino para o estado tentar enfim conseguir se colocar em todos esses ângulos e os principais temas de estudos que vão ser tratados sobretudo nos quatro primeiros CIAMS não por acaso são relativos aos dois problemas que eles consideravam centrais causados pela evolução industrial que era o problema da habitação social e econômica e da cidade funcional a Aninha a Ana Cláudia Baroni vai mostrar que essas discussões elas seguiram um certo encadeamento lógico então eles começavam pelo problema da célula mínima para segurar padrões mínimos de existência considerando fatores econômicos de produção a funcionalidade dos espaços e a otimização dos espaços na escala urbana eu começava pelo apartamento pela unidade às vezes por cada um dos ambientes depois passava para o problema do arranjo dessas células mínimas que era nesse item que a discussão de se era uma casa em renque se era casa individual se era edifício de apartamento quantos andares entrava em questão então sai do apartamento para ver como essas unidades se articulavam numa edificação e aí era a partir daí que chegava a cidade que era a articulação dos edifícios para o desenho dessa cidade então é do edifício a cidade que a discussão se encaminhava e nesses primeiros congressos os projetos de habitação foram congressos que foram dominados justamente pelo grupo alemão que era quem estava com maior experiência a essa altura eles eram todos apresentados na mesma escala então o que a gente tem aqui é uma das pranchas que foram apresentadas no primeiro ou no segundo se eu não me engano organizado pelo Ernest Mar então cada uma das unidades vejam elas tinham isso que é interessante também porque não se pensava a habitação o espaço mínimo do nada se pensava com o imobiliário porque basta a gente visitar um desses prédios que estão sendo construídos agora por mercado imobiliário para você ver como que isso dá problema não cabe um sofá na frente do outro a porta não abre a coisa não adianta você pensar um espaço mínimo sem você pensar como que aquele espaço vai ser utilizado e o imobiliário te ajuda a pensar te ajuda a mensurar o que é esse espaço então eles colocavam todas as experiências então vocês veem que tem os nomes da cidade Oslo Hamburgo Frankfurt etc tudo na mesma escala com a planta do apartamento a articulação do edifício e eventualmente a articulação da cidade então era um programa de fato de estudo vale muito a pena recuperar tem alguns livros que mostram isso que acho que é um material rico para a gente voltar inclusive hoje em dia e nesse sentido esses dois primeiros cianos eles foram muito pautados por esses critérios de racionalização de economia de padronização de funcionalidade são esses critérios são esses pontos de partida de partida que estão sendo levados a cabo pelos arquitetos então é nesse contexto que aquelas palavras que vão virar as palavras de ordem justamente do movimento moderno vão surgir funcionalidade racionalidade padronização internacionalidade universalismo economia e enfim todas aquelas palavras que depois a gente decora às vezes nem sem saber qual o sentido delas também estão sendo ganhando seus significados aí em detrimento muitas vezes de outras questões que estavam sendo discutidas por arquitetos que eram as questões formais da estética da beleza ou da simbologia da arquitetura isso fica relegado a um segundo plano num certo sentido isso que eu estou falando assim sendo ouvido com muitas aspas porque a verdade é que esses caras estavam pensando também simbolicamente à medida que eles queriam construir a cara das cidades industriais então não é que a questão simbólica fica totalmente ausente eles dizem que ela está ausente mas a gente sabe que ela estava presente mas a verdade é que as coisas então não eram tão simples porque mesmo no interior do Cian havia divergências como a gente vai ver mais pra frente e havia muitas disputas inclusive entre o grupo alemão e o grupo francês que era o Le Corbusier e mais um outro grupo de arquitetos enfim num pêndulo que variava entre a discussão mais da unidade a discussão mais da cidade uma discussão mais simbólica uma discussão mais de produção da arquitetura tudo isso como a gente vai ver mais pra frente estava ali colocado em disputas que eram tão intensas que na verdade em cada um do Cian havia sempre duas cartas a do grupo alemão e a do grupo francês mesmo a carta de Atenas a que a gente conhece é que foi escrita pelo grupo francês mas havia também a escrita pelo grupo alemão e os simpatizantes então era um lugar muito mais de disputa mas o fato é que o objetivo da organização era mostrar coesão e assim ela se publicizava e assim que por muito tempo se passou a história a verdade que também essa unidade a despeito das discussões ia ficando também às vezes muito formal em função de outros eventos que vão ocorrer e um desses eventos é a exposição do International Style organizada pelo Henry Russell Hitchcock e o Philip Johnson são dois arquitetos e historiadores o primeiro da arquitetura americano norte-americanos que vão fazer essa exposição no MoMA de Nova York e que já o título da exposição indica que era uma visada muito mais formal do que qualquer outra coisa então essa unidade formal que não estava tão posta vamos dizer assim nos ciãs e nem nas cartas ela se consagra vamos dizer com a exposição do International Style que vai divulgar esses projetos e que pela sua relação expográfica vai fazer justamente relações e na escolha também dos projetos que foram feitos relações são relações formais então os motivos e por motivos que se tornaram recorrentes então janelas em fitas lajes planas modulações estruturais planos horizontais em balanço baula estrada metálica que pareciam baula estrada de navio e assim por diante todo um vocabulário que vai ganhar uma publicidade muito grande com a exposição de 32 inclusive entre o público leigo uma exposição que foi de fato muito visitada e essa ideia por fim essa outra imagem lá da exposição que então tinha uma maquete de uma série de fotos né e além dessa exposição a gente aí vai ter uma série de livros e uma série de revistas que vão nesse mesmo sentido de afirmação de um movimento moderno coeso coerente no sentido de ganhar mesmo força de proposição para ganhar uma clientela maior né a história dessa arquitetura moderna começa a ser construída justamente por pessoas que estavam comprometidas com os ideais e as proposições do Cian né então essa historiografia enfim já foi recentemente revista e tudo mas ela teve uma força explicativa muito grande que se manteve até se a gente quiser dizer até os anos 60 70 no Brasil até os anos 80 90 é então é para para finalizar e para a gente então indicar a segunda etapa aqui da nossa aula eu acho que vale a pena recuperar um trechinho do Kurtz que começa então a nos dar uma dica sobre como essa história pode ser revista né para o Kurtz então é importante olhar para a especificidade de cada um dos arquitetos do período porque elas ajudariam a identificar que as principais inovações estavam em uma reorganização das estruturas espaciais e conceituais da arquitetura mais profunda do que se pode concluir das semelhanças óbvias das aparências grandes revoluções na história da arquitetura geralmente combinam novas formas e recursos técnicos com concepções espaciais que agregam uma visão de mundo alterada que tem proposições de novas formas de morar aqui os volumes flutuantes as camadas transparentes as interpenetrações laterais que foram de variadas formas recorrentes na arquitetura moderna dos anos 20 sem dúvida se baseavam nas ambiguidades do cubismo e nos potenciais estruturais do aço e do concreto mas estas também davam forma a sentidos utópicos ao explorar novas relações entre as pessoas seus aterfatos e a natureza e a gente pode falar com a ajuda do Kant que tudo isso não necessariamente gerava uma única proposta de habitação e uma única proposta de arquitetura moderna porque muitas vezes a gente pega isso que são ideias e acha que elas podem resultar só num tipo de projeto o que não é verdade e aí a gente pode começar a entrar na segunda parte da aula posso continuar? bom se a gente quiser olhar então e desconstruir justamente essa ideia de um movimento moderno coeso unitário perfeitamente coerente tal a gente pode voltar justamente para a exposição de 1927 e olhar ela mais em profundidade em detalhe como a gente viu são 16 arquitetos que participam da exposição e eu vou aqui seguir o Richard Pomer e o Cristiano Otton no livro que eu citei para vocês para estudar então em detalhe esses projetos segundo esses dois historiadores então que são arquitetos também a verdade é que a exposição trazia três tipos de habitação uma habitação unifamiliar edifícios de apartamento tanto edifícios com vários tipos de apartamento várias unidades num mesmo bloco e casas geminadas em fileira cada uma desses tipos de habitação na verdade tinha a sua própria história a sua própria tradição que vai ser num certo sentido assimilada e revista na exposição por esses arquitetos a residência unifamiliar ela carregava na história na sua história na sua tradição uma valorização da família cada casinha para sua família e tal porque se pensava a família como um núcleo importante para a formação moral do cidadão daqueles que estavam na cidade no campo enfim como um tipo habitacional que garantia a necessária privacidade a essa família aos membros dessa família e que num certo sentido estava vinculado também àquela altura com uma proposta urbana que era a proposta da cidade-jardim a cidade-jardim como vocês sabem a maior parte dela são sempre residências unifamiliares postas em meio a uma área verde com alguns equipamentos coletivos ou seja uma ideia de uma casa para uma família específica protegida ali nos seus modos de morar nas suas relações um certo morar idílico junto à natureza que vai se vincular muito à classe média mas que na Inglaterra vai ser proposta inclusive para os operários nas primeiras cidades-jardins no caso da exposição de Stuttgart apesar do discurso oficial enfatizar mais a ideia da habitação coletiva em detrimento da habitação unifamiliar o fato é que a prefeitura pressionou muito para que houvesse residências unifamiliares por que? vocês imaginam? alguém sabe? se a gente olha inclusive cada uma das casas como a gente vai fazer a gente vai ver que elas inclusive não eram tão pequenas para a proposição de pensar uma habitação social eram casas de classe média algumas delas de classe média alta a verdade é que a Deutsche Werkbund vai patrocinar essa exposição em parte mas o grosso mesmo do financiamento vem da prefeitura e a prefeitura queria ao final da exposição poder vender aquelas unidades então era mais fácil vender residências unifamiliares porque você precisava de uma clientela para poder comprar aquelas residências então a prefeitura um pouco força a mão para que a maior parte das residências fosse de fato uma residência unifamiliar e um certo padrão de residência como a gente vai ver mas apesar de tudo isso eram residências unifamiliares sim mas que tinham ali propostas de novas formas de morar diferente daquelas que estavam ensejadas naquele cartaz lá com o X que era o cartaz da exposição de 27 além das casas então a gente tinha os edifícios de apartamento que a gente pode olhar para essa tipologia como vamos dizer assim a partir de duas entradas o que são edifícios de apartamento né prédios verticais se a gente for olhar pela experiência dos Estados Unidos que é uma experiência para a qual os arquitetos europeus vão estar muito atentos eles vão muito tem um intercâmbio muito intenso entre os Estados Unidos e a Europa nessa época e o que vai o que os europeus vão trazer de volta é um encanto enorme por aqueles arranha-céus de Nova York de Chicago e tal se a gente olhar a partir dessa experiência o edifício de apartamento ele pode ser pensado como resultado da exploração da terra porque a partir da multiplicação do solo você consegue multiplicar o valor daquele terreno ele é uma operação vamos dizer assim do sistema capitalista o edifício de apartamento a gente pode olhar para esse tipo de tipologia habitacional deste ponto de vista agora a gente também pode olhar de um outro ponto de vista em que a questão da terra também vai aparecer que é o fato de que essas cidades europeias elas já estavam muito construídas e muito densamente construídas e você fazer edifícios de apartamento ai eu sou meio disléxica tá gente se eu falar palavras erradas e engasgar tinha um a ver com o fato de você querer adensar essa cidade e também trazer para perto uma população que estaria numa periferia desabrigada de infraestrutura de equipamentos e tal você garantia que mais pessoas pudessem morar perto de uma de uma situação do ponto de vista urbana mais interessante portanto a questão ai a preocupação não era tanto com o lucro imobiliário mas com o lucro de você compartilhar da infraestrutura que a cidade já dispunha e na verdade é mais nesse sentido que os edifícios de apartamento que o MIS e o Peter Berens vão fazer na exposição de 27 é mais nesse sentido que está sendo colocado apesar então dele ser uma tipologia que interessava muito os arquitetos modernos na verdade são só dois edifícios o do MIS e o do Peter Berens e ai o terceiro bloco o terceiro tipo habitacional que é a habitação geminada em fileira ele era muito bem aceito pelos reformadores urbanos desse período porque ele nem implicava uma grande quantidade de pessoas que era o edifício de apartamento e nem a casa isolada ele ficava num meio termo que você garantia no desenho urbano um certo sentido de comunidade então vários dos conjuntos habitacionais que o Ernest May vai fazer lá em Frankfurt são ou de prédios baixos ou de casas em fileira porque você consegue garantir um número um pouquinho menor de pessoas maior do que a residência unifamiliar mas que garante um certo sentido de comunidade que do ponto de vista deles era interessante para a cidade industrial que era cidade que não parava de crescer muito marcada por uma certa pelo anonimato pela perda das relações enfim de comunidade mesmo e porque eles vão dizer essas casas elas também ficam a meio caminho do ponto de vista econômico você consegue fazer no conjunto de casas em fileira um adensamento muito grande investindo menos dinheiro menos recursos do que os edifícios de altura e quanto maior a altura mais caro porque daí tem elevador mais infraestrutura etc e tal então para um programa habitacional aquela tipologia das casas denominadas parecia interessante então tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico então vamos olhar agora as experiências individuais começando por cada uma das tipologias as residências unifamiliares e aí a gente vai começar a entrar nas diferenças entre os artérios se a gente for olhar as residências do Le Corbusier são duas e a do Hans Charon elas são as que se destacam são as mais diferentes são as do Le Corbusier e as do Hans Charon se a gente olhar para as do Grópolis que são duas a gente vai perceber que seguindo a proposição do Grópolis havia várias outras então a gente quase pode dizer assim a proposição do Grópolis foi replicada por outros arquitetos e a do Le Corbusier e a do Hans Charon são experiências mais isoladas como a gente viu o Le Corbusier vai desenvolver duas casas para a exposição uma maior que é essa que a gente está vendo aqui que é uma variação das casas unifamiliares que ele já vinha desenvolvendo desde meados dos anos 20 em que ele vai aplicar os cinco pontos da arquitetura que vocês já devem estar carecas de saber vocês sabem né? apareceu lá no vídeo e que tinham como proposta o que? Nessa casa na verdade é só uma parte do piloti porque ele ocupa o térreo então você entra você tem uma sala que é uma sala de jantar uma sala de sala integrada aqui você tem uma cozinha e aqui você tem um quarto de empregada né gente? Porque o Le Corbusier a gente acha que não tem empregada na Europa que nessa época era todo mundo muito evoluído e não tinha nada disso era um quarto de empregada então essa casa do Le Corbusier era uma casa que era uma casa proposta para uma classe média vamos dizer assim mas ele já está propondo diferenças então uma maior integração nas áreas sociais você subia e aqui você chegava num lugar que era um mezanino né? que tinha um pé direito duplo um mezanino que vai servir como um escritório como uma outra sala de estar e tal o quarto do casal vinculado aqui que é o banheiro e lá em cima um quarto dois quartos aqui com o banheiro também para os filhos e abria para o terrasco lá o jardim então era uma casa que o Le Corbusier já estava aproveitando lá as experiências dele e usando os cinco pontos da arquitetura eu vou voltar nela mais para frente na segunda casa é que ele vai fazer uma proposta mais radical porque o Le Corbusier ele era muito reticente a essas discussões dos padrões mínimos de existência que estavam sendo levados a cabo pelos arquitetos alemães porque ele dizia esses arquitetos alemães eles pensam nos padrões mínimos de existência mas eles mantêm o mesmo programa para a habitação e ele disse isso não é possível se você quer fazer casas menores você tem que diminuir o programa tem que rever o programa da habitação para fazer uma casa menina não adianta você querer fazer uma casa que tem sala de jantar sala de estar quarto cozinha área de serviço e tal e tudo pequenininho fala você do ponto de vista espacial não alcança uma qualidade só se você revira o programa então ele o que ele vai fazer aqui são duas casas na verdade aqui geminadas um terraço um térreo livre mesmo desse ponto de vista que a gente está vendo aqui dos cinco pontos da arquitetura você subir uma escada e a ideia dele é que essa casa tinha dois períodos o período do dia e o período da noite e ela se transformava com estruturas que eram móveis então de dia você tem um espaço que é um espaço aberto a única coisa que você tem fixa aqui são esses armários uma área de cozinha e banheiro e à noite você pode fechar e abrir essas essas camas e fechar por exemplo com uma divisória de maneira que você tenha dois quartos ou seja ele reduz o programa a quase nada é um espaço de múltiplo uso que ele está propondo aqui e é o que a gente está vendo aqui nessa imagem então aqui a gente vê a divisória móvel que sai atrás do armário essas duas camas que eram recolhidas ficavam de pé uma área aqui de mesa de trabalho e tal que também podia ser recolhida enfim essa é a proposição do Le Corbusier em ambas então o arquiteto vai adotar esses cinco pontos da arquitetura mas ele vai entender esses cinco pontos da arquitetura não só como uma coisa meramente prática funcional estrutural na verdade o Le Corbusier ele propõe um novo sistema estrutural que é um sistema estrutural dos pilotis e com uma laje em balanço mas ao fazer essa proposta o que ele tem em mente não só uma coisa construtiva ele tem em mente construir uma espacialidade que propicia justamente isso que dentro você pode fazer as divisões como você quiser mas não só isso também criar uma linguagem ou seja essa linguagem que é marcada sobretudo pela horizontalidade por conta dessas janelas que são janelas em fita no caso do Le Corbusier não dá para a gente separar muito uma coisa da outra entendeu ele pensa a questão estética para o Le Corbusier ela não está num segundo plano ela participa da formulação arquitetônica dele então é um sistema estrutural espacial e estético os cinco pontos da arquitetura agregam essas vamos dizer assim essas três preocupações do arquiteto portanto uma não está se sobrepondo a outra a questão técnica não está em primeiro plano no caso do Le Corbusier ela vem junto com uma preocupação estética e a verdade é que é um sistema estrutural mas não é um sistema pré-fabricado ele não chega a desenvolver esse raciocínio ele não dá muita atenção a isso no caso do Rancharum que vai fazer essa casa aqui só essa casa qual que é a questão dele e aí ele vai se diferenciar do Le Corbusier e se diferenciar sobretudo do Grópolis e dos arquitetos que estão ao redor do Grópolis ele vai pensar a casa dele para essa exposição específica como uma resposta alguma coisa que ele identificava como um problema de rigidez excessiva de restrição formal excessiva da produção estandartizada em massa de habitação que ele identificava com as propostas do Grópolis mas também com as propostas do Ernest May para ele a questão que tinha que ser enfrentada no caso da habitação nessa cidade industrial era muito mais de ordem psicológica do que técnica e econômica ele está pensando nessas pessoas que estão vivendo nessa cidade de urbanização muito intensa de ritmo frenético que querem ir para suas casas como um lugar de aconchego de proteção um lugar de saída justamente dessa cidade intensa de vivência intensa para uma vivência mais recolhida ele presta muito mais atenção desse ponto de vista psicológico e ele acha que essa preocupação que o Grópolis vai ter excessiva com a questão técnica com a questão da industrialização e tal estava criando uma série de casas que pareciam qualquer coisa menos casa e que eram muito massificadas a pessoa não tinha direito à sua individualidade questão que para ele era importante também para a sanidade psicológica dos habitantes da cidade industrial então a abordagem era muito menos técnica e muito mais espiritual desse ponto de vista e aí o que que ele vai fazer a casa dele ficava ali numa esquina quase no final do bairro ela tinha um andar enterrado de serviço aqui isso tudo na verdade uma área de serviço não sei exatamente o que era esse programa especificamente mas era uma área de serviço você para acessar o andar principal da casa ou você subia essa escada que é essa aqui ou essa daqui ou você vinha do lado de dentro por essa escada aqui e esse andar que é um andar social vamos dizer ele tinha um eixo estruturador que é esse que a gente está vendo aqui de entrada da casa que dividia as áreas vamos dizer assim mais de serviço e de escritório das áreas sociais que eram a sala de estar e a sala de jantar mas na verdade o que a gente vê é uma maior integração pelo menos dessas três áreas aqui escritório sala de estar e de serviço menos em relação a cozinha que está separada daí no andar de cima você tinha os quartos que davam para um terraço então o que a gente está vendo aqui é o terraço os quartos lá em cima essa porta que é essa daqui a escada que é essa daqui e um desenho vamos dizer assim do ponto de vista formal muito mais adoçado por conta dessas linhas mais curvilinhas então não é uma geometria muito de canos de cantos agudos é uma volumetria mais adoçada mesmo pela linha curvilinha que do ponto de vista dele era era importante para essa ideia justamente de aconjego que ele vai trazer inclusive para o espaço interno não era só uma coisa formal assim volumétrica para o espaço interno também e um vínculo ele vai dizer de integração entre os espaços internos com os espaços externos com os jardins que para ele então também vão ter bastante importância para essa saúde espiritual desses habitantes um olhar então um horário muito mais idílico ele está olhando para outras questões se a gente olha para a casa do Rancho Arun só do ponto de vista formal você até pode pôr do lado do Groff ou o que seja e na verdade o que ele está propondo é uma coisa completamente diferente esse outro cara que é o Harden também está preocupado com as questões espirituais ou psicológicas associadas à habitação que também do seu ponto de vista estavam sendo negligenciadas pelos programas de habitação em massa o que ele vai tentar fazer na casa dele é também integrar os espaços mas na verdade num sentido um pouco diferente do Rancho Arun ele vai estabelecer três zonas mesmo na casa mais definidas uma zona íntima que está num nível um pouco mais baixo em relação à sala que é aqui ou lá em cima uma zona de estar e uma zona de serviço porque ele acha aqui que os quartos tem que ficar mais resguardados do que em relação a sala e áreas de estar e o que ele vai fazer é um estar também mais integrado esse estar também integrado com o espaço externo com o jardim como a gente vê aqui e essa área que é um quarto também poderia ser um escritório também voltado por uma área também para o lado de fora uma preocupação com a integração entre os espaços internos e externos deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de pensar e de falar não nesse caso aqui ele está num terreno que é também em aclive então ele vai adaptando a casa ao terreno então um primeiro bloco aqui um outro bloco lá em cima de maneira que ela vai se adaptando a topografia coisa que num certo sentido o Rancho Arum também vai fazer que era uma outra preocupação deles também em relação a essa questão da produção em massa de que os terrenos também vão ser adaptados então portanto não dá para você só ter um único tipo habitacional porque nem sempre você tem um terreno plano então como adaptar o que esses caras já estão indicando na verdade é que a indústria não tinha atingido nessa altura que a gente está estudando nos anos 20 uma capacidade de fazer componentes intercambiáveis que dá para você fazer você tem uma indústria da construção civil e a partir dos elementos que você tem na industrialização você consegue construir qualquer tipo de casa você tinha elementos muito restritos que possibilitam volumetrias e arranjos também restritos então a crítica deles vai nesse sentido também e aí vale a pena a gente estudar a casa do Gropos para entender isso o Gropos então pensou duas casas o MIS tinha dito para esses arquitetos para eles usarem métodos construtivos que já tivessem sido testados e comprovados porque ele sabia que essas casas iam ser vendidas depois elas tinham que ter uma vida útil mais longa mas é verdade que numa das casas o Gropos fura um pouco isso e usa um sistema construtivo que não tinha sido amplamente empregado que era um sistema construtivo ali em investigação produzido pela pela indústria alemã que era um sistema pré-fabricado composto de dessa grelha aqui de material metálica com esses blocos aqui ou esses painéis que eram uns painéis compostos de argamassa isopor e um certo agregado eu vou voltar isso mais para frente para só um minuto para não me perder aqui a ideia que o Gropos vai defender com essa casa é que para você construir uma habitação em massa você necessariamente tinha que ter um método pré-fabricado ele que garantia a rapidez da construção habitacional não tinha como fugir não dava para você pensar uma habitação em massa construída em loco com um conjunto de pedreiros e tal essa habitação tem que vir contra de usinas e de indústrias do contrário você não consegue alcançar o nível de produção que era desejável desejável então ele vai fazer essa casa a casa ela vai seguir a modulação que é a modulação desses elementos construtivos modulação que a gente vê em planta e que a gente vê também na fachada aqui é uma imagem da construção depois isso tudo foi revestido mas de todo jeito a gente vê ainda a marcação da estrutura lá dos painéis metálicos a estrutura o perfil metálico o painel não era metálico e a casa do Grópios isso que é interessante a gente perceber ele estava olhando a questão primordial para ele era construtiva do ponto de vista espacial a casa do Grópios não tem tanto interesse a verdade é essa porque ela é uma casa que então no andar de baixo fica a área de social com sala de jantar e sala de estar cozinha e tal alguma outra coisa agregada e nos andares superior no andar superior os quartos com um banheiro que é um banheiro que serve esses três quartos ela ela espacialmente ela ela fica restrita por conta do próprio sistema estrutural você não consegue fazer por exemplo como o Le Corbusier faz uma ligação entre o terra e o andar de cima porque você não tem uma estrutura independente aqui nesse caso a integração entre os espaços também fica menos possível mais restrita nesse sentido que de fato também não está querendo pensar muito sobre isso e a outra casa que ele constrói apesar dela estar marcada aqui com uma modulação ele constrói com um sistema construtivo enfim tradicional usando ali ou aqui um certo painel mas não com aquela estrutura metálica então a gente tem nesse caso a gente tem três níveis um embaixo no embasamento o andar da sala com cozinha e o andar de cima em L porque aqui você tem um pátio com os quartos e essa é a espacialidade da casa aqui ele está muito mais emulando esse sistema construtivo pré-fabricado do que ela efetivamente era pré-fabricada com um desenho do mobiliário que acompanha esse ideal de pré-fabricação que ele está trazendo lá da Bauhaus e dos experimentos do Marcel Breuer Bruno se faz um favor para mim pega outra água por favor a verdade quando a gente olha essas casas do Grófios em comparação a casa do Rancho Arum e do Le Corzé do meu ponto de vista elas são mais limitadas mesmo do ponto de vista estético elas têm elas têm muito interesse do ponto de vista da especulação construtiva mesmo muito mais do que qualquer outra coisa bom seguindo a orientação do Grófios que estava lá naquele conjunto de arquitetos a gente tem o Max Taut que vai também fazer duas residências que também vão ser construídas por esses prefis de estrutura de aço preenchidas por painéis de isolamento que eram revestidos internamente por placas de gesso e externamente por um agregado um tipo de um concreto vamos dizer assim que depois era revestido e que vai aparecer explícito aqui nessa fachada nessa casa que é essa mas que aqui não aparece que está revestido também aqui a gente vê uma tentativa de maior integração entre as áreas sociais um certo enxugamento do programa sobretudo nessa casa aqui mas de novo uma certa limitação do ponto de vista da investigação estética porque essa não era a grande preocupação dele o Bruno Taut por sua vez vai se dedicar também para a produção em massa de habitação mas o seu foco não vai ser tanto o sistema construtivo e mais a discussão dos espaços de existência abenua ou seja do enxugamento da espacialidade da casa mas mantendo o mesmo programa o Bruno Taut vai participar de toda aquela investigação dos arquitetos alemães dos espaços mínimos de existência e o que a gente vai perceber aqui nessa casa dele que é uma casa muito compacta é justamente isso então uma casa que tem uma sala de jantar aqui tem uma certa varanda isso é um quarto mas o quarto não tem parede ele só se fecha com uma cortina aqui um outro conjunto de quartos isso pode se abrir e virar um escritório isso vira uma sala com um sofá junto com outra casa na verdade você vê que é uma coisa enfim de quem está investigando no fundo está no meio de caminho porque é uma casa muito desarranjada do ponto de vista espacial a única coisa que era fixa mesmo eram os banheiros e a cozinha aqui e no andar de cima uma possível expansão com o aumento do número de quartos é bom era isso tudo bem? podemos continuar? daí os edifícios de apartamento cadê o Bruno? está aí Bruno preciso passar o outro trechinho lá então o MIS vai fazer o prédio deles aqui a gente vê as plantas gerais por pavimento o que o MIS faz é um edifício lâmina de estrutura metálica uma estrutura metálica independente que está nos limites aqui da construção de maneira que esses espaços eles podem ser divididos de maneiras diferentes e daí aqui está muito ruim de ver mas no YouTube tem umas plantas melhores para a gente ver pode ir para o 2 minutos e 22 aí para aqui na pausa aqui para mim isso então vocês estão vendo? dá para ver? aí que assim quando aumenta é pior então tinha um apartamento que essas escadas elas sempre dão acesso a dois apartamentos então o apartamento aqui da ponta é um apartamento que tem sala de jantar e com cozinha tudo integrado um quarto e outro quarto banheiro e é isso nesse outro apartamento que era uma área maior é que a gente vai ver as diferenças de organização então nesse caso aqui uma cozinha sala de jantar e sala de estar integrado e aí ele fez três quartos com banheiro aqui chamado quarto-sela né gente é o momento em que a gente chega no quarto-sela pode passar aí para aí o que foi isso? X é pode ser é isso aí acho que dá para ver aqui não dá? então bom aqui é o mesmo apartamento aqui é que tem a variação que daí ele faz só dois quartos maiores pode passar e aí por último aqui aquele apartamento que era de área menor ele faz só um quarto com uma sala de estar aqui eventualmente com uma divisória que é móvel para fazer um escritório e aí nesse lugar aqui ele redivide completamente o apartamento fazendo dois quartos aqui um escritório e uma sala de jantar e de estar um pouco mais reduzida a ideia dele é justamente mostrar essa flexibilidade então são vários tipos de apartamento portanto vários tipos de família numa única unidade habitacional pode passar do ponto de vista da linguagem o Kantz vai falar isso que a composição da fachada é marcada pela estrutura metálica mas eu não me convenci na verdade eu acho que você acha? tem um ritmo isso aqui são as estruturas metálicas as caixas de escada mas com janelas que são janelas amplas que enfim como aparece na arquitetura moderna e com elementos que a gente não está vendo aqui mas que são elementos com aqueles guarda-cortos metálicos que vão aparecer no Le Corbusier com uma ideia de teto jardim aqui na verdade não é um teto jardim as áreas de serviço lavanderia e tal ficavam nesse andar superior e eram coletivas um certo desenho que está emulando esse mundo aqui de industrialização desse carro olha a roupinha dela também já com uma roupa mais geometrizada menos cheia de frufru enfim que ele de alguma maneira estão trazendo para a arquitetura pode passar no caso do Peter Berens que vai fazer o outro edifício de habitação aí a questão é completamente diferente ele não não está pensando tanto do ponto de vista nem construtivo nem construtivo do ponto de vista como no caso do MIS ele está pensando nem do ponto de vista estrutural como a gente vê no Le Corbusier e no MIS nem do ponto de vista da produção pré-fabricada em massa como a gente vê lá no Grópios o que o Peter Berens vai trazer como preocupação é desenhar casas que pudessem promover um ambiente saudável do ponto de vista da saúde e do ponto não da saúde física só mas também da saúde mental então ele compartilha de alguma das preocupações do Hans Charum e do Haden que a gente estava vendo tentando trazer essas preocupações para um edifício de apartamentos o que ele vai dizer o problema do edifício de apartamento é que mora muita gente junto o problema é que a gente ainda não solucionou até hoje em dia a verdade é que a gente não está preparado psicologicamente para morar um em cima do outro é só ir em uma reunião de condomínio para você ver como isso é uma questão ainda em aberto não é mesmo? bom, estou brincando mas o fato é que ele pensava como que você podia garantir para o edifício de apartamento a mesma qualidade da residência unifamiliar e o que ele vai propor é fazer uma série de apartamentos que tivessem terraços então cada um desses blocos a ideia dele é que cada um desses blocos aqui pudessem abrir no andar de cima para pequenas varandas ou pátios como a gente vê aqui nesse conjunto de imagens está vendo? do ponto de vista da organização como ele tinha muita preocupação em criar esses terraços e garantir iluminação e ventilação de todos os ambientes a verdade é que também do ponto de vista da organização espacial os apartamentos do Peter Bering são mal arranjados então há por exemplo ambientes que tem janelas muito pequenas ou janelas que não organizam a relação entre cada um desses ambientes é muito mais entrecortada porque aquele não está usando uma estrutura independente está usando uma estrutura autocortante então ele também não tem tanta liberdade para criar uma relação mais integrada entre os espaços então essas são as vistas do prédio ter e essas varandas que ele estava querendo criar para garantir para cada um dos apartamentos uma certa cara de casa vamos dizer assim e aí finalmente as residências geminadas a primeira que a gente vai ver é desse arquiteto holandês que é o Wood que enfim a princípio ia fazer duas casas uniformiliares mas que a pedido da prefeitura de Stuttgart e especialmente do MIS acabou desenvolvendo esse ranking de casas de 5 6 metros de lagura mais ou menos que tinha um programa mais enxuto com sala de estar sala de jantar e uma cozinha aqui com um banheiro e no andar de cima três quartos um, dois, três e um banheiro aqui é isso do ponto de vista construtivo a ideia é que elas fossem feitas por um tipo de um bloco de concreto mas não era exatamente esse material mas era um bloco pensando que esse bloco também podia ser seriado e produzido garantindo uma certa modulação e uma construção mais acelerada da edificação do ponto de vista da implantação o que a gente vai perceber aqui é também uma preocupação de integrar essa sala aqui de estar e de jantar com pequenos quintalzinhos cada um tem o seu eles estão integrados mas marca-se a individualidade de cada um então aqui como eu falei é um tipo que fica no meio do caminho entre a habitação coletiva e a habitação unifamiliar do ponto de vista da cozinha e aí vamos ver mais pra frente em detalhe o UD vai estar muito atento ao que vinha sendo discutido na Alemanha mas não só na Alemanha ele vai dar uma atenção bem especial pra essa cozinha pensando que ela tem que ser uma cozinha bastante funcional e pra que ele está olhando e como essas cozinhas funcionais começam a ser pensadas a gente por muito tempo achava que essa cozinha era uma invenção justamente do grupo de arquitetos do Ernest May sobretudo de uma mulher que chama Gretz Schutt Lihotsky que junto com o Ernest May na verdade a pedido do Ernest May vai produzir a famosa cozinha de Frankfurt qual que era a ideia dessa cozinha era estudar todas as atividades que eram desenvolvidas nesse ambiente a cozinha e torná-las a mais eficiente possível pra que você não despendesse muitas horas nesse ambiente por quê? porque as mulheres estão começando a sair de casa elas estão começando a trabalhar os produtos estão industrializados você não prepara mais do zero todos os alimentos nem nada disso e a mulher também não tem tanto tempo a perder pra ficar lá dentro daquela cozinha então eles vão começar eles vão fazer um estudo super detalhado pensando as distâncias entre o fogão e as áreas de apoio a organização da cozinha no lugar de cozer preparar o alimento limpar guardar os utensílios tudo isso mas na verdade essas preocupações elas não vão surgir do nada a Gretchen não está inventando isso pra quem que eles estão olhando? os historiadores mais recentes vão dizer que eles estão olhando para os Estados Unidos e estão olhando por um conjunto de mulheres feministas que justamente estavam brigando para melhorar a vida da mulher dentro da casa tem uma historiadora chama Gwendolyn Wright que vai dizer assim essas mulheres se organizam de tal maneira que vão convidar inclusive o Frank Lloyd Wright pra ir nas reuniões dela e o que elas vão dizer pro Wright? a gente quer uma casa que dê pra lavar lavar com mangueira como se a gente estivesse regando o nosso jardim que é uma cozinha que é uma casa prática fácil nada de cortina sofá de veludo casa muito grande a gente quer uma casa mais enxuta porque a gente está trabalhando enfim a gente tem aqui que dar conta de uma dupla jornada e essas mulheres então vão se organizar e várias delas vão se dedicar a essa reflexão inclusive uma delas que é a Christine Frederick que vai escrever um livro que chama House Food Engineering Scientific Management in the Home e essa Christine vai olhar pra cozinha e vai dizer a cozinha ela tem que ser uma indústria e a indústria tem que funcionar como as indústrias estão funcionando segundo os preceitos do Taylor sabe? Taylorização esse cara que está medindo todas as ações dos homens pra enfim a princípio fazer produtos industrializados essa discussão vai chegar nesse conjunto de mulheres que vão começar a pensar as suas casas e a cozinha e isso vai rebater lá no Ernest May na Grete que vai produzir essa cozinha e daí acho que vale a pena a gente ver um outro videozinho um pouquinho mais comprido mas que mostra uma cozinha antiga e tudo que a mulher tinha que fazer dentro dessa cozinha e a cozinha proposta é em alemão gente eu não sei alguém sabe alemão alguém sabe sabe Bruno sabe ó essa é a cozinha antiga tá cortando lenha tá cortando lenha é pro fogão olha como a vida foi bem mais dura hein gente pra começar por lenha ó ó um ó 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 Obrigada. Esse é um lugar para guardar, para manter quente a comida. No outro lugar vai aparecer também, na outra cozinha. Depois vocês pegam no YouTube e daí põem isso tudo no Google para a gente transcrizir, para saber mais o que eles estão falando. E aí a gente já está na cozinha nova. A moça sentou, gente. Vai preparar a comidinha dela sentada. Não tem o forno, não está de pé mais. Já tem um negócio que ela vai pôndo lixo ali do lado, vocês repararam? Olha o lugar para deixar aquecido. Já está ali, organizado. Não, fora que é uma cozinha científica, tem medidor. Mas se a gente pensar, as nossas cozinhas de hoje saem daí. Essa cozinha corredora, vão sair daí. Eu queria ter um dedo em casa. Eu não tenho um dedo em casa. Isso me faz uma falta. Ó. É, secar a louça, puxa atrás de vida. É, está louco. Ah, agora, olha um momento. Com medinha de passar a roupa. Faz tudo, porque não tem uma cozinha em uma área de serviço. Está tudo ali dentro. Ela puxou uma lumináriazinha para poder. Ah, e aqui ele vai comparar quanto aquela mulher andou naquela cozinha antiga e quanto ela anda na cozinha nova. Então, essa é a antiga. E aí Obrigado. Olha lá, ela está andando ainda. Mas é isso, está participando dessa cultura, né? Que está lá nos Estados Unidos também, de medir todas as atividades. E a partir disso você... Primeiro, 90. Agora essa só anda 8. É, ela anda 8 agora. Porque está tudo organizadinho. Isso é bom ou ruim? Exatamente. Acabou, só andou isso. Então, eu estava falando. O Woody estava vendo tudo isso. O que é interessante é que quando ele vai lá na casa dele, ele aproveita de algumas dessas experiências da cozinha de Frankfurt e tudo. Mas ele vai desenvolver o projeto dele junto com uma outra mulher, que se chamava Erna Meyer, que vai dizer assim, cozinha corredor só para a empregada. Porque a mulher que está em casa, ela está cozinhando e ela está de olho nas crianças também. E aí uma cozinha corredor não possibilita isso. Então, você tem que ter uma cozinha que de fato funcione melhor, mas ela não pode ser corredora. Ela tem que ser um pouco maior. Porque ela participa, a cozinha participa da vida da casa. O Frank Lloyd Wright também vai no mesmo sentido. Ele também vai rever o espaço da cozinha, mas também vai dizer, essa mulher que trabalha e tal, quando ela está em casa, ela está cozinhando, ela está olhando para as crianças e ela quer participar da conversa também do marido, do pessoal que está lá de visita. Então, essa cozinha tem que estar em um lugar mais central, ela tem que estar integrada, ela tem que ser funcional, mas ela não vai ser uma cozinha corredor. Então, a cozinha dele, que é o que a gente está vendo aqui, é uma cozinha que, enfim, tem uma certa sistematização, guarda-se as coisas aqui, a área de preparar está perto do fogão, o armário e tal, mas ela é de uma dimensão muito maior do que a cozinha corredor. Então, isso também é um debate, né? Isso que o Rubem estava falando, é bom ou ruim você andar 8 ou 90? O que é isso, né? E aí, por último, a gente vai ver as casas do Martins, que são casas geminadas também, um pouco maiores do que a do Wood, mas com a mesma sistematização, ou seja, uma sala de estar e de jantar aqui, integradas com a cozinha, um banheiro, e lá em cima, três quartos e um banheiro, que é essa casa que a gente está vendo aqui. Essa casa, ele faz, as paredes são auto-portantes e ela tem uma linha de estrutura independente, que é essa aqui que a gente está vendo aqui, que são esses pilares metálicos aqui, que permitem, então, que essa sala seja uma sala mais integrada. Ou seja, quando a gente analisa esses projetos, eu acho que, eu espero que, enfim, eu tenha conseguido mostrar isso para vocês, a gente vê um Peter Bering se dedicando à questão da higiene e da transferência da qualidade das casas unifamiliares para o edifício de apartamentos, a gente vê o Grópius, o Mark Stout e o MIS se dedicando ao problema da pré-fabricação, com diferenças em relação ao Grópius e o MIS, mas focando no sistema construtivo e na produção industrial de habitação. A gente vê um Hans Charum e um Haden criticando justamente a impessoalidade das residências resultantes das questões trabalhadas pelo Grópius, que vão se dedicar para o lado oposto, a questão da qualidade do espaço, de construção de ambientes que fossem saudáveis também e, sobretudo, do ponto de vista psicológico, numa vivência integrada com a natureza. Um Le Corbusier que está olhando muito para as questões estéticas, porque o Le Corbusier presta atenção nisso, em relação a um espaço também ele mais integrado e um sistema estrutural independente. E sabemos que, além deles todos, a gente tinha o Ernest May também trabalhando na mesma época, pensando os problemas técnicos e construtivos, a partir dessa discussão que a gente acabou de ter aqui com a cozinha de Frankfurt. Ou seja, não dá para a gente perceber, a gente percebe que existem questões comuns. Quais questões comuns são essas? Tem um mesmo tipo, vamos dizer assim, de espacialidade, uma espacialidade mais integrada, de fato, sobretudo nas áreas sociais, tem uma certa linguagem comum, mas há muitas diferenças. Diferenças que são de aproximações em relação ao problema de habitação. O que você vai enfatizar? O que você está querendo discutir em cada um desses projetos? E isso que eu acho que é interessante a gente retomar a exposição de Frankfurt olhando justamente para isso. Porque elas, enfim, podem nos ensejar questões também quando a gente vai pensar os nossos projetos de habitação. E daí acho que a gente podia fazer um intervalo para a última parte. Acabou? Eu estava falando para vocês que teve um programa bem grande de habitação que foi desenvolvido entre 1923 e 1925 até os anos 1930, que era o programa coordenado pelo Ernest May. Está bom? Vocês estão me ouvindo? E era um programa amplo, construiu muitas unidades habitacionais. Ele está pedindo para aumentar, Bruno. Não posso gritar muito porque eu estou... E que não dá para eu recuperar aqui porque é outro mundo, né? Mas que se vocês se interessarem, vale a pena recuperar. Eu estou só mencionando esse programa porque fez parte dele um arquiteto, que era o Rep, que é o Adolf Franz Rep, que estudou em Frankfurt, trabalhou junto com o Ernest May e que depois veio para cá, para São Paulo. E trouxe essa bagagem dessa experiência para cá, que é o que a gente vai ver nessa parte da aula. Então, o Rep estudou numa faculdade que chamava Escola Municipal de Artes Aplicadas de Frankfurt, justamente entre 1923 e 1926. Essa faculdade, ela tinha um convênio com o Departamento de Construções de Frankfurt, que ficava responsável pelo programa habitacional coordenado pelo Ernest May. E esse convênio implicava ter matérias que eram dadas dentro da faculdade. Por exemplo, o próprio Ernest May deu um curso lá que chamava Curso Especial de Construções de Moradias e Cidades, ou seja, um curso que tinha tudo a ver com o que ele estava fazendo lá no departamento. E a outra parte do convênio é que os melhores alunos, eles eram encaminhados para serem estagiários desse departamento de construções. E se eles se mostrassem aptos, enfim, desenvolvessem um bom trabalho, eles ficavam lá trabalhando como arquitetos. Que foi o caso justamente do REP. Ele estagiou no departamento de construções e depois ali permaneceu, trabalhando até 1928. Então, ele fica vinculado bem uns 5, 4 anos lá no departamento, experimentando todas as discussões que a gente acabou de ver na primeira e na segunda parte da aula. Dentro, mergulhado nessas discussões. Sobretudo, nas questões técnicas, construtivas e na discussão dos espaços mínimos de habitação. Em 1928, o Adolf Meyer, que era o professor dele, que foi o responsável pelo convite, acaba falecendo e o REP resolve sair de lá, por motivos que a gente não consegue mais recuperar, e se destina a Paris. Em Paris, ele vai trabalhar com quem? Com o Le Cordier, que estava fazendo o que nessa altura? Estava fazendo a Ville Savoie e um outro, vários outros edifícios, mas eu aqui destaquei dois, porque são os dois de habitação que nos interessam. Então, ele participa do projeto, de algum jeito, da Ville Savoie, ou pelo menos vê o Le Cordier desenvolvendo o projeto da Ville Savoie, e também vê o Le Cordier desenvolvendo o edifício Clarté, que é um edifício que ele faz de habitação em 1930. Passa para mim, Bruno. A Ville Savoie, pode passar. Tá bom. A Ville Savoie, eu não vou trazer aqui, porque a gente já viu, e é a discussão dos cinco pontos da arquitetura e tal, que a gente já discutiu. Eu trouxe aqui esse edifício Clarté, porque ele nos interessa por um motivo. O Le Cordier, como eu tinha falado, não se dedica muito à pesquisa dos espaços mínimos. Ele faz aquele edifício lá em Frankfurt, em 27, que ele revela o programa, e de alguma maneira ele também repensa a unidade de habitação na exposição de 25, mas numa dimensão muito maior. A gente vai flagrar ele pensando nesse espaço mais mínimo, justamente nesse projeto aqui, que é um edifício habitacional com vários tipos de apartamentos, mas um deles nos interessa em específico, que é esse estúdio aqui. Ele põe o nome como estúdio, mas que a gente pode chamar, ou esse aqui, porque esse aqui é um duplex, ou esse aqui mais especificamente, que é o que a gente chama aqui de kitinete. Que é um espaço único, com banheiro e uma cozinha, tudo muito enxuto. Que era alguma coisa que o Hepp estava vendo lá, quando ele estava estudando em Frankfurt, participa daquelas instruções, e que ele vê aqui o Le Cordier exercitando o mesmo desafio, de fazer esse apartamento com uma área muito enxuta. É um pouco essa, vamos dizer, essa experiência que ele vai ter lá em Frankfurt, na faculdade dele, no departamento de construções e no escritório de Le Quervisier, que ele vai levar para Paris, mas, quer dizer, não para Paris, para a sociedade que ele vai montar em 1932, com um arquiteto polonês, também imigrante, que vai se radicar em Paris, que é o Jean Ginsberg. Com o Ginsberg, o Hepp vai montar um escritório, que era um escritório de arquitetura e uma construtora, e com ele ele vai trabalhar até 1945, por aí, que, enfim, quando outras coisas vão acontecer na vida dele, eu posso recuperar depois para vocês. Mas o fato é que entre 1932 e 1945, o Hepp vai ter esse escritório com o Ginsberg e essa construtora, que basicamente vai fazer o quê? Trabalhar para o mercado imobiliário parisiense, construir edifício de habitação. Como eles eram uma construtora, eles, muitas vezes, empreendiam o próprio negócio, ou seja, construíam o edifício e depois colocavam os apartamentos para vender. Uma experiência também que vai ser muito importante para depois, quando ele vem para cá, para São Paulo, porque em São Paulo ele também vai trabalhar no mercado imobiliário. Então, esse arquiteto que sai de uma experiência dentro do Estado, que está pensando em programas habitacionais, de habitação social e tal, é um arquiteto que depois vai para o mercado imobiliário. E ele leva aquelas experiências para o mercado imobiliário. Como que ele leva? Um pouco no mesmo sentido do Le Corbusier. Pode passar. Um dos edifícios que ele vai fazer é esse edifício, que foi construído entre 1935 e 1936. Um edifício que tem três tipos de apartamento. Um apartamento de um quarto, que são esses dois da ponta, e justamente um estúdio, que é esse que a gente está vendo aqui no centro. Que é o que a gente pode também chamar de kitnet. O que a gente vai perceber no REP? O que ele está trazendo daquela experiência toda de Frankfurt e da convivência com o Le Corbusier? Como que ele vai trazer? Como a gente identifica isso aqui, já nesse prédio que ele está fazendo com o Ginsberg? Primeiro, um esforço de racionalidade dessa planta. Ou seja, de concentração de toda a área molhada. Aqui não dá para a gente ver em detalhe, mas esse esforço vai repercutir, inclusive, na caixa de escada. Que era uma caixa de escada onde vai concentrar todo o duto, todos os dutos de esgoto, água, calefação, lixo. Tudo ele vai fazendo uns nichos dentro do próprio patamar da escada, concentrando essas prumadas verticais, num esforço mesmo de racionalização construtiva. Mas, além disso, a gente percebe no desenho desse estúdio um apuro muito de organização dessa planta que ele vai alcançar justamente por aquele treino de desenhar espaços mínimos, conjugados. Então, veja o que ele faz. Você entra aqui e já tem logo um armário que meio faz uma separação entre o que seria uma sala e um quarto. Não tem uma porta, mas já cria uma certa hierarquia. E aqui nesse conjunto, que é banheiro e cozinha, ele vai agregando esses espaços. Então, a cozinha é uma cozinha pequenininha, como aquelas que cozinha corredor, como aquelas que a Gretchen está fazendo. Toda também funcional, com uma kitnet mesmo. Vocês sabem que o nome da kitnet é o nome de um móvel que vai ser desenvolvido nos Estados Unidos para o funcionamento de hotéis, que é esse móvel que existe até hoje, que tem um pequeno armário, uma geladeira e um fogão em cima. Isso é o que se chamava kitnet. Depois, esse nome acabou indo para essa tipologia habitacional, que é essa de uma casa, um estúdio. E aí ele vai no banheiro, então quase que ele vai colocar a cozinha quase dentro do banheiro, porque aqui é a bacia com a lavatória, a pia e a banheira. Então, tudo meio encaixa. Também fazendo uma coisa meio curva para você poder entrar, você entrar direto na cozinha. Então, tem todo um desenho cuidadoso que a gente vai perceber aqui nessa imagem, que mesmo na sala ele vai agregando. Então, ele desenha um móvel que vai agregar a calefação, que já serve como um suporte para esse sofá, que é um sofá também muito enxuto. Reparem que o desenho aqui da castilharia é uma castilharia ampla, que nesse caso vai dar para uma varanda, que faz com que esse estúdio ganhe muito em qualidade. Uma coisa é você estar num negócio de 37 metros quadrados com uma janela de 8,80 por 80. Outra coisa é você estar num 35 metros quadrados com uma janela de piso a teto. Faz toda a diferença. E aí, aqui, a gente vê a entrada da cozinha, que ele esconde aqui para não ficar direto na sala. Ou seja, um apuro mesmo de desenho que, do meu ponto de vista, ele vai alcançar por essas experiências preguestas todas que eu estou recuperando. Bom, esse conjunto, então, de vivência e esse treino que ele vai adquirir entre Frankfurt e Paris é o que ele vai trazer na bagagem quando ele vem para cá. É bom contar um pouco dessa história, porque o Rep tem uma história toda meio triste, sabe, gente? Ele era um arquiteto incrível. Não sei se vocês conhecem ele, mas ele era incrível. Ele era alemão, vai para Paris, se casa com uma parisiense, a Marie Rep, que é perseguida durante a Guerra Mundial, porque ela era judia. E ela vai ser presa junto com a filha dele. E vão para um campo de concentração. Ele vai ser preso também. Mas como ele era arquiteto e alemão, ele vai para a trincheira, para estruturar a trincheira, trabalhar no campo de batalha. Ela consegue escapar, não sei como, do campo de concentração, e ele consegue escapar também das trincheiras. Eles se encontram e ficam ali de volta em Paris. A guerra tinha acabado de terminar. Só que o que vai acontecer com o Rep? Ele antes tinha sido perseguido, porque ele era cavado como uma judia. Quando ele volta para Paris depois da guerra, ele começa a ser perseguido, porque ele é alemão. E a Alemanha invadiu a França, e dominou a França. Então, os alemães começam a ser super mal vistos. Ele não consegue se recolocar profissionalmente, e acaba decidindo vir para o Brasil. Ele e vários outros estrangeiros estão vindo nessa época. Ou porque durante a guerra foram perseguidos, ou porque depois da guerra na Europa não tem trabalho. Então, eles vão vir para cá. E eles vão vir para São Paulo ou para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil e as capitais estão em pleno processo de metropolização. Uma metropolização muito acelerada, que implicou em construções, um nível, na verdade, um ritmo, da produção da construção civil muito intensa. Isso tudo que a gente vê construído, basicamente, quase, do centro velho e do centro novo, foi construído nessa etapa. Uma grande parte foi construída na virada dos anos 40 para os anos 50, justamente, por esse mercado imobiliário. É nesse mercado imobiliário que esses arquitetos estrangeiros vão se inserir. Por quê? Por uma série de razões. Primeiro, porque eles não conseguiam criar ela. E era proibido a arquitetos estrangeiros terem escritório. Mas eles poderiam ter uma construtora. E aí, então, como construtora, eles conseguiam trabalhar no mercado imobiliário, chamar um arquiteto nativo, ou que já tinha o CREA, para assinar os seus projetos, e assim eles vão se inserir. E por que também, como estrangeiros, eles não poderiam trabalhar dentro do Estado, que também era uma outra coisa que era vetada. E por quê? Também, entre os investidores, tinham muitos estrangeiros, investindo justamente nesse mercado imobiliário. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque é nesse momento de metropolização, nesse mercado imobiliário que está se estruturando, que o REP vai se inserir. E que as propostas dele, de arquitetura moderna e de habitação, que a gente está vendo aqui, vão ser aceitas. Elas não seriam aceitas antes. Se ele tivesse chegado nos anos 30, ele talvez tivesse tido mais dificuldade do que nesse momento que ele chegou. Por quê? Esse processo de metropolização implica em várias coisas. Uma das coisas é que a cidade começa a ser mais provida, de fato, de serviços e de comércio. Um monte de serviços, de restaurante, de lavanderia, de áreas de lazer e tal, que vão dar suporte à miniaturização da casa, do apartamento. Você não precisa... A sua sala pode ser menor, porque você pode encontrar a pessoa no café, pode encontrar a pessoa no teatro, no cinema. Essa cidade, que tem todos esses serviços, de lazer, inclusive, elas dão suporte à miniaturização dos apartamentos, ou das habitações, em geral. Do contrário, você tem que resolver tudo mais dentro da casa. Uma coisa que não acontece, não é só específica aqui de São Paulo ou do Brasil. Uma coisa que vai acontecer também em outros lugares do planeta, que passam por processos de urbanização vinculados à industrialização. Enfim, isso também vai estar presente. Ou seja, eu não preciso ter uma lavanderia dentro da minha casa, porque eu posso levar a minha roupa para lavar a minha lavanderia que está na cidade, eventualmente, que está no térreo do meu prédio. Então, além disso, eu acho que esse processo de metropolização nos ajuda a explicar isso, tem uma mudança na própria sociabilidade, que tem a ver com o nosso processo de modernização, e nossa aproximação com os Estados Unidos. Nessa altura, dos anos 40 e 50, a gente já está no auge do American Way of Life, que está propondo o quê? Justamente um viver mais integrado, menos hierárquico, uma sala de jantar junto com uma sala de estar. uma coisa menos pomposa, que vai garantir também que esse tipo de proposta, esse tipo de sociabilidade, fosse aceita pela clientela brasileira. E também do ponto de vista da linguagem, o HEP deu sorte, porque nos anos 40 e 50, a gente já tem as faculdades de arquitetura sendo fundadas, separadas das de engenharia, aqui no caso de São Paulo, um conjunto maior de arquitetos modernos atuando com revistas, com o IAB, com as faculdades. Esse American Way of Life também vai se vincular, de certa forma, à linguagem de arquitetura moderna. Então, por tudo isso, ele chega num momentinho exato que vai lhe possibilitar atuar e muito nesse mercado imobiliário. Ele vai fazer vários tipos de apartamento, mas o que eu acho que é mais interessante para a gente estudar aqui é justamente esse, a kitnet. A kitnet, ela tem a ver com esse processo, porque eu falei da miniaturização dos espaços, mas porque também você começa a ter um novo tipo de clientela, fruto também desse processo de modernização. As mulheres começam a trabalhar, elas saem de casa, não necessariamente elas casam, elas trabalham, elas são secretárias, elas são professoras e elas vão morar aonde? Em apartamento de kitnet. Assim como homens solteiros vão morar em apartamento de kitnet ou jovens casais. O apartamento de kitnet resolve para essa clientela uma coisa que era muito importante, que era morar no centro. Porque aí, nesse caso, jovens casais, mulheres solteiras, homens solteiros, que não tinham um aporte financeiro tão grande para comprar um apartamento grande de uma área maior, mas tinham uma capacidade de comprar uma kitnet que lhe possibilitava morar nesse centro, provido de toda a infraestrutura. A essa altura, que a gente está lá nos anos 40 e 50, a cidade já está começando a se espraiar e já está começando a ser difícil você se locomover nessa cidade. Portanto, começa a ser importante você morar nas áreas centrais. Do contrário, você gasta muito tempo em transporte e tal. Bom, o que vai fazer o Rep? Ele chega em São Paulo, ele não tem nem carta de apresentação ainda, está andando pela cidade, vê uma placa, Jacques Pilon. Como ele era casado com uma francesa, falava francês, tinha morado... Ele tenta a sorte e vai no escritório do Jacques Pilon, que é um outro arquiteto desses estrangeiros que se estabelece em São Paulo, um pouco antes, nos anos 30. Tinha um escritório dele ali na rua Marconi, no edifício Arnumas, no décimo andar. Ele vê lá aquela placa, bate no escritório do Jacques Pilon, fala, olha, sou arquiteto e tal, não sei o quê. O Pilon conhecia o Rep, porque em Paris ele já alcançou um certo renome na associação com o Ginsberg. Tinha projetos publicados em revistas e tal, e o Pilon tinha visto ele nas revistas e tinha visto os projetos dele e falou, beleza, vem trabalhar comigo, porque o Pilon era um cara esperto. Ele é um cara de formação acadêmica que vem para cá nos anos 30, mas que nos anos 40, 50 está percebendo as mudanças de gosto na clientela. Um tipo de arquitetura que ele não tinha tanta familiaridade como arquiteto e também porque a essa altura ele já está mais na administração do escritório do que efetivamente fazendo projeto. Chama o Rep. Ele só teve como chefe de escritório, o Pilom, você vê como ele era inteligente, o Rep, depois o Gasperini e depois o Jerônimo Bonilha. Ele só trabalhava com gente, bom arquiteto, não trabalhava com um arquiteto ruim, não. Bom, então, ele fala, beleza, Rep, vem aqui trabalhar comigo. E é no escritório do Rep que ele vai fazer o primeiro edifício kitnet dele, aqui em São Paulo. Pode passar. Eu não sei se vocês já repararam nesse prédio, na Praça da República. Já? Esse prédio é sensacional, gente, tem que reparar. É um prédio que se chama Edifício Atlanta. Aqui tem umas construções, depois tem uma rua, aqui está o Esther. Ele é bem pertinho do Edifício Esther. O que o Rep faz aqui? Faz dois apartamentos, é o prédio inteiro de kitnet, era um prédio, um empreendimento do próprio Pilom. Ele construiu o prédio e depois ela alugava essas kitnets. Se eu não me engano, pertence à família ainda do Pilom até hoje, filho dele que ficou herdeiro. Bom, então, o que a gente pode perceber aqui nesse edifício do Edifício Atlanta? Você tem a caixa de escada, a caixa do elevador, a caixa de escada com aqueles serviços que eu tinha indicado para vocês, com prumada de água, prumada de lixo, antigamente podia, a gente não pode mais, mas tinha. Prumada de esgoto, tudo meio concentrado, as áreas molhadas concentradas aqui. Então, aqui a gente tem um banheiro, aqui é uma banheira, bacia, bidê e pia. e aqui a cozinha, que é essa aqui que a gente está vendo. Uma cozinha também toda planejada. Isso aqui era o original. Não tem o mesmo requinte daquelas cozinhas que a gente está vendo lá na Europa, mas tem o mesmo raciocínio. Ou seja, tem uma estantinha para você colocar tempero e potinhos, tem um armário onde você gorda, tem um armário aqui do lado, a pia, o fogão está aqui encaixado, a geladeira menor está aqui encaixada, é uma kitnet. toda organizada aqui nesse caso em L. Aí você passa nesse corredor e tem já um primeiro armário que, vamos dizer assim, nesse caso faz uma passagem entre a entrada e esse ambiente que é um ambiente único, que era onde dormia, sala, uma coisa só, kitnet, que se abria para essa varanda aqui. Que é essa varanda que a gente está vendo aqui. na verdade, a gente tem um primeiro cachilho só de vidro aqui, de piso a teto e junto aqui a essa estrutura que é um banquinho, gente, é essa veneziana. Então, você fechava a veneziana, você podia ficar com isso aberto, o seu espaço era inteiro, era tudo isso aqui. Se você quisesse deixar aberto, isso virava uma varanda. E daí, esse guarda-corpo aqui, na verdade, é um banco. Então, você senta nesse banquinho e vê a Praça da República. A especialidade desse apartamento é incrível. E é incrível por quê? Porque ele está fazendo um ajuste que possibilita que esse espaço aqui, isso aqui é cinco metros, então, um pouco menos de cinco metros aqui. Você, de fato, consiga colocar aqui uma cama, e aqui fazer uma pequena sala com um lugar de comer que você pode pôr na varanda, ou seja, é um espaço mínimo, mas que você consegue, de fato, fazer um apartamento com qualidade. Que é o que ele vai fazer nas outras kitnets que ele vai produzir. Ele vai produzir muitas kitnets. Eu visitei, no doutorado, eu estudei ele, um dos arquitetos que eu estudei. E eu visitei todas as kitnets que ele fez em São Paulo. E visitei outras kitnets também. As do Rep nunca tem apartamento para alugar. E os prédios estão super bem cuidados. As do Kugan e Zazur, por exemplo, que era uma outra incorporadora, viraram praticamente todas elas cortiço. Por quê? Elas estão, às vezes, uma do lado da outra. Então, não é porque o ponto ficou ruim. Aí, nesse caso, é porque o edifício de apartamento tinha problemas, efetivamente, do meu ponto de vista. porque as do Rep elas de fato têm uma qualidade espacial. O Bruno pode dar aqui um depoimento, porque ele morou nesse edifício. Não vale falar da Roosevelt que tinha enchia, mas o apartamento era bom, não era, Bruno? Então, nesse caso aqui, ele também faz uma caixa de escada vinculada com o elevador. E aí, você entrava, tinha tal da kitnet, um equipamento mesmo, kitnet. O Rep publicou muito na Acrópole. Ele, inclusive, desenhava esses equipamentos. Então, tem na Acrópole, tinha lá na Acrópole uma sessão que chamava Prancheta, se eu não me engano, que eram detalhes construtivos e interessantes e tal, que os arquitetos partilhavam. E o Rep partilhou um deles justamente esse desenho desse imobiliário. E que ele vai usar o mesmo subterfúgio que ele fez lá naquele primeiro edifício que a gente viu de Paris. Ou seja, ele encaixa a cozinha aqui nesse ambiente, fica o chuveiro e o resto do banheiro, aí você sai, tem já um armário que enseja você colocar aqui a cama e aí um ambiente mais de sala junto da varanda. Um cachilho também de piso a teto. Que faz com que o ambiente de fato fique muito mais amplo. Sempre encarteirado em 35, 30 metros quadrados, entendeu? Faz toda a diferença. Não é, Bruno? A única coisa que o Bruno reclamava é que esse sol entrava até aqui, né? É. no verão. É, justamente. Bom, então ele vai fazer, acho que eu não pus outra imagem dessa, pode passar. E aí aqui a gente tem outros exemplos. Então, esse é um edifício Normandie que fica na 9 de julho, esse é um edifício Araraúnas, foi até cenário, menina, da novela, esqueci o nome, uma novela, um dos caras morava nessa kitnet no centro, que fica na frente do Minhocão. O Cana São João quase na frente do Minhocão. Na frente do Minhocão, propriamente. E esse edifício aqui, que é o Buriti, fica na Rua do Teatro Cultura Artística. Todos eles, o Atlanta, o Icaraí e esses outros três, tem o térreo comercial, que é uma outra característica desses edifícios. Então, não era só das kitnets. A grande parte desses edifícios construídos no centro nessa época tinham esse térreo comercial que vão dar suporte justamente para aqueles serviços todos que eu estava comentando com vocês. Às vezes, é um restaurante, uma lavanderia ou uma sala de dentista, de médico, o que seja. Que é uma ideia que a gente pode dizer que também está vindo do movimento moderno europeu, mais especificamente do Le Corbusier, mas que quando vem aqui também se transforma. O que o Le Corbusier faz nas unidades de habitação dele de Marsella? Tem comércio, mas o comércio é só para os moradores daquele edifício que fica no sétimo e oitavo andar, se eu não me engano. Ou seja, é um conjunto de serviços e comércio restrito àquela comunidade. Quando essa ideia de edifício conjunto vem para o Brasil, esses comércios e serviços vão para o térreo. Então, eles ficam para a cidade. Eles servem os moradores daquele edifício, mas também servem quem está na rua, quem mora ali do lado, quem mora um pouco distante, mas trabalha no centro. Então, tem essa... Isso, quem vai dizer, não sou eu não, é a Rossella Rossetto que escreveu nesse livro aqui, que é um livro legal de vocês conhecerem para o curso, que é o Promoção Privada da Habitação Econômica, que faz uma compilação de projetos que foram feitos não só em São Paulo, mas em São Paulo, Rio, Recife, se eu não me engano, entre 30 e 64. E daí, porque não deu tempo de eu mostrar para vocês, fiquei com medo de ficar muito longa, a aula, vale a pena vocês compararem os projetos do REP com outras kitnets, porque daí vocês vão ver o desajuste justamente que poderia ocorrer. Ou seja, uma cozinha que não fica bem desenhada, um banheiro que fica num mau lugar, um apartamento que é tão estreito que você não consegue conformar um ambiente, ou um apartamento que é estreito e muito pequeno e uma janela muito pequena, aí é infernal você morar num lugar assim. É muito difícil, entendeu? Kitnet já é um negócio tudo meio junto ali, ainda mais se você tem família, enfim, se você não está sozinha, é mais complexo. Precisa ser um bem desenhado. E o que eu acho que é interessante no caso do REP é perceber como ele aproveita então todas aquelas experiências e como essas experiências aqui vão se transformar. Então, a gente já indicou, eram experiências antes ligadas à produção pública da habitação, que aqui no Brasil vão para o âmbito privado, para o mercado imobiliário. mas um mercado imobiliário que era diferente do mercado imobiliário de hoje, eu não sei explicar ainda não tudo porquê, mas é uma coisa que eu quero pensar, mas tem algumas coisas que indicam essa diferença. Primeiro que esses arquitetos, eles também eram construtores, eles tinham muitas vezes a sua própria construtora e com isso eles tinham um controle muito maior das suas proposições do seu projeto. Eles estavam fazendo o edifício, era eventualmente o seu próprio empreendimento, eles poderiam construir exatamente como eles queriam, ou seja, eles não ficavam tão submetidos aos incorporadores, que também a essa altura ouviu muitos arquitetos, porque essa atividade incorporação é uma atividade recente, está sendo exercida nesse momento também entre os anos 40 e 50. Não tinha incorporador antes. Antes eram proprietários privados que faziam seus prédios. Então, quando a gente entra aqui pelo centro e vem lá Edifício Sampaio Moreira, é o seu Sampaio Moreira, é ele, Sampaio Moreira, que fez aquele edifício. Saldanha Marinho, é o seu Saldanha Marinho, que construiu aquele edifício pegando um dinheirinho da agricultura que ele investia do café ou da indústria, do comércio, o que quer que seja, para alugar. Só lá, na virada dos anos 40 e 50, que esse negócio imobiliário começa a se estruturar com um novo agente, que é o incorporador imobiliário, que vai o quê? Vai agarar recursos, contratar arquitetos e oferecer o edifício para a clientela. Só que esse incorporador, ele está chegando ali naquele momento, ele não está sabendo muito bem. ele está ouvindo o que os arquitetos estão dizendo de como tem que ser as habitações, como que é um apartamento, quantos quartos, como não é, como ele se organiza, como ele não se organiza. Só que esse incorporador, ele vai ganhando ao longo da história cada vez mais poder. E lá, para frente, esse incorporador, ele vai se vincular também ao mercado financeiro. Na hora que ele faz isso, o edifício vira um negócio como qualquer outro. E aí, o arquiteto pede muito ascendência, porque esse cara vai estar fazendo pesquisa de mercado, qual é o tipo de apartamento que quer, o que vende mais, o que não vende mais, como é, como é, muda o cenário. Nesse momento que o Rep está trabalhando, não é isso. Então, ele tem o maior controle do projeto, ele tem um incorporador que não tem tanto poder e que, enfim, ainda está trabalhando junto com ele. E ele tem incorporadores e empreendedores preocupados em fazer edifícios com qualidade. Por quê? As pessoas estranhavam a morar em apartamento. Elas identificavam o edifício de apartamento com um cortiço. Os primeiros edifícios de moradia eram vistos como cortiços, porque eram habitações coletivas. Porque os primeiros edifícios que se constroem em São Paulo são todos edifícios comerciais. Os de habitação que vão começar a ter aqui e ali em maior número também vão surgir só nos anos 40 e 50 mais para frente. Então, era preciso você convencer essa clientela de que morar em apartamento poderia ser interessante. Por isso, uma atenção também maior à qualidade, tanto construtiva quanto espacial. É certo que há mil diferenças, porque também há diferenças entre os arquitetos. Há arquitetos, enfim, que dão mais conta ou menos conta de, de fato, construir um edifício com mais ou menos qualidade. Há arquitetos que, enfim, têm mais tarimbo ou têm essa vivência que o Rep tem e outros arquitetos que não têm ou que, por uma série de razões, não vão conseguir fazer o edifício como tinham imaginado. Então, não que todos os edifícios dessa época fossem maravilhosos, mas um conjunto muito grande era, de fato, muito melhor do que muita coisa que a gente tem construído hoje em dia. é. Então, o Rep nos ajuda a estudar esses apartamentos kitnetes, quem vai enfrentar isso. Acho que eu indico muito estudar os projetos dele, medir, sabe, redesenhar para ver como que ele fazia esses... E serve também para a gente estudar esses edifícios conjunto, que são edifícios que têm esses térreos comerciais e que vão abrigar nos andares superiores uma quantidade muito grande e variada de usos, habitacional, residencial, comercial, de serviço, etc. e tal, como um edifício como o Copan. São essas duas tipologias, vamos dizer assim, que vão surgir justamente nesse momento de verticalização da cidade de São Paulo e de investimento em habitação por parte do mercado imobiliário. Então, era isso, era mais rápido essa parte mesmo, mas enfim. Passa só, porque vocês estão estudando habitação e tal. Tem o livro lá que eu citei para vocês que eu esqueci de colocar na bibliografia, depois eu posso mandar, que é sobre a exposição do Heisenhoff, do Richard Fomer. Depois eu posso mandar, eu dou para o Bruno e ele passa para vocês. Ou para o Bruno. Tem, então, Marcelo Barbosa foi o primeiro cara que estudou um rep. Ele estudou no mestrado, estudou no doutorado também em 2012, que ele defendeu, esqueci de colocar aqui. O Benévolo que faz uma história geral da arquitetura moderna e que passa por essas experiências de Frankfurt e Stuttgart. O livro do William Kurtz, que é um manual, na verdade, de história da arquitetura, mas é um bom manual de história da arquitetura. Então, para quem quer começar, ele é um bom início, inclusive, porque no final, por cada capítulo, ele vai colocando uma bibliografia. então, você pode ler ele e depois ir procurando outros títulos. O texto, esse livro é organizado pela Maria Ruth, eu mesma, né, gente? Desculpa, mas eu tinha que impor, que estudei o escritório do Jacques Pilon e o Rep, por conta dele. E esse cara, que é o Luiz Otávio da Silva, que é seu xará, né, praticamente, que publicou esse artigo no Vitrúvios, que é um artigo também muito legal de ler, porque faz um apanhado das discussões de habitação um pouquinho antes das experiências dos anos 20 e tal, e chega até os anos 40, até os anos 40, se eu não me engano, assim, que também abre para outras referências bibliográficas e outras experiências para lendas que eu falei aqui durante a aula. É uma bibliografia meio enxutinha, assim, mas só porque são textos para começar.